Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores presentes, diretor Sandoval, diretor Efraim, diretor Elisa e diretor Elvio. Temos hoje quórum de cinco diretores, quórum completo, estamos, portanto, aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos. Assim, declaro aberta esta sessão virtual da 18ª Reunião Público Ordinário da Diretoria de 2021. Vamos aqui aos comunicados do dia. Primeiro que no próximo sábado, dia 29, encerra-se o prazo de contribuição para a consulta pública 17-21. Isso aqui deve ter passado desapercebido. Então, automaticamente está prorrogado para o dia 1º de junho, prazo da consulta pública 17-21, referente à revisão tarifária da Energiza Sul-Sudeste Distribuidora de Energia. Temos na segunda-feira, dia 31, encerra-se o prazo de contribuição de dois instrumentos de participação pública. É a tomada de subsídios 3-21, referente à metodologia de cálculo do ganho de eficiência empresarial e do fator X a ser aplicado às transmissoras de energia elétrica e à tomada de subsídio 7-21, referente à intervenção regulatória associada ao sistema de medição para faturamento. Duas tomadas de subsídios estão vencendo. E hoje, senhores diretores e aqueles que nos assistem, estamos lançando mais um episódio do Anelcast, o podcast da Anel. Nessa edição, falamos sobre a atuação estratégica da Anel na prevenção de desligamento no sistema de transmissão ocasionado por queimadas. Entre as inovações desse trabalho está o Sistema de Gestão Geoespecializada da Transmissão, o GGT, e o Anelcast está disponível nas principais plataformas de streaming, como o Spotify, da Apple e Google. Seriam esses os comunicados do dia de hoje? Assim, vamos deliberar sobre a ata da 17ª Reunião Público Ordinária da Diretoria, que foi a reunião de terça-feira passada. Pergunto, então, aos senhores diretores se há alguma observação. em não havendo, submeto aos senhores, então, a ata para aprovação. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Também aprovo a ata. Desculpe, desculpe, Efraim. Está sem som, Efraim. Senhoras e senhores diretores, eu também aprovo a ata. Eu agora aprovo a ata, na sequência correta. Eu também aprovo a ata, e assim declaro que está aprovada a ata da 17ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 21. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com os pedidos de preferência, os de sustentação oral, os que foram destacados do bloco e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora. Informamos que a pauta da 18ª Reunião Pública Ordinária foi publicada com 44 itens, o bloco com 32 itens. Foram retirados de pautas os itens 5 e 28. Há pedidos de sustentação oral para os itens 3, 4, 6, 12, 18 e 22. Pedido de preferência para os itens 12 e 18. Esclarecemos que os processos do bloco tiveram os votos e os atos disponibilizados no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Serão deliberados, primeiro, os processos do bloco dos itens 13 e 44, exceto os itens destacados 13, 18, 22 e 44, e o retirado, item 28. Na sequência, os itens 2, 4, 6, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 13, 44. É o que tínhamos informado, senhores diretores e senhora diretora. Senhores diretores, doutor André, peço aí uma partezinha ao nosso secretário-geral e solicito a retirada do bloco, doutor André e demais diretores, dos itens 18 e item 19 de minha relatoria. Estou retirado de pauta, item 18 e 19, a pedido do relator, diretor Efraim. Senhor secretário-geral, também queria só esclarecer, e não compreendi, o item 13 e o 44 que o solo citei destaque, eles foram destacados do bloco? Foram, foram destacados do bloco, sim. E vamos compor a pauta ordinária, ficando para os dois últimos itens da ordem do dia. Então, agradeço ao secretário-geral e submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento, os devidos destaques já apresentados. Eu aprovo o bloco. Doutora Elisa, você está com o microfone fechado. Também voto pela aprovação do bloco. Senhores diretores, eu peço vista do item 16 do bloco e os demais itens eu aprovo. Senhores diretores, eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo o bloco. Assim, estamos com vista do item 16 para o diretor Efraim. E assim, proclamo que a diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 18ª reunião público ordinária da diretoria de 21. Salvo aguardar aqui os destaques e o pedido de vista do item 16 para o diretor Efraim. Bom, vamos dar início à ordem do dia. A pauta está longa. Solicito ao secretário-geral, então, que apregoe o primeiro item para julgamento. Primeiro item do dia. Processos 48.500.0046.16.2020-05 e 48.500.00496.2021-40 Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsítios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Celesc Distribuição S.A. Celesc diz avigorar a partir de 22 de agosto de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2022 a 2026. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. Obrigado, Ricardo. O contrato de concessão de distribuição número 56 de 1999 que regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Celesc Distribuição S.A. estabelece a data de 22 de agosto de 2021 para a realização da quinta revisão tarifária periódica da concessionária. Em 23 de novembro de 2020, na sessão de sorteio público ordinário número 46, esse processo foi distribuído à minha relatoria de forma antecipada. Em 12 de março de 2021, foi publicada a nota técnica número 23 da SRD que estabelece os valores para os indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da Celesc Distribuição para os anos de 2022 a 2026. Devido a atualizações regulamentares, em 13 de abril de 2021, foi publicada a nota técnica número 34, também da SRD, a qual executa um recálculo nos limites publicados na nota técnica anterior de número 23. Em 22 de abril de 2021, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição enviou por meio do memorando número 86 a apuração das perdas da distribuição da Celesc, consolidada na nota técnica número 41, que tem a mesma data desse memorando. Em 26 de abril de 2021, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira enviou por meio do memorando número 96 os valores solicitados para a composição da base de remuneração. Em 14 de maio de 2021, a SGT realizou reunião com os representantes da Celesc para discutir a proposta de revisão tarifária e, em 20 de maio de 2021, foi agendada reunião com o Conselho de Consumidores da empresa com o mesmo propósito. Em 18 de maio de 2021, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à Celesc e ao Conselho de Consumidores. Em 20 de maio de 2021, por meio de cartas sem número, a Celesc solicitou a inclusão de item financeiro extraordinário referente à devolução de créditos finais associados à indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS-COFINS, valores a serem repassados ao consumidor nos termos da decisão judicial transitada em julgado. Em 20 de maio de 2021, a SGT emitiu a nota técnica número 95, que apresenta a proposta a ser submetida à consulta pública da 5ª revisão tarifária periódica da Celesc. É o relatório. Há uma apresentação técnica a ser realizada pela SGT. Eu pediria, então, ao Ricardo, por favor, que passe a apresentação. Essa apresentação, doutor Elwin, vai vir no relatório ou na fundamentação? Virá na fundamentação. Então, vamos ouvir a Procuradoria-Geral antes da área técnica fazer a apresentação. Obrigado, diretor André. Bom dia, senhoras e diretores, senhora diretora Elisa, secretário-geral. Em se tratando de processo de abertura de consulta pública para fim de revisão tarifária, a Procuradoria não tem contribuições a fazer. Agora sim, a apresentação da SGT, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Erlebetes, trabalho na Superintendência de Gestão Tarifária e farei a apresentação do resultado preliminar da revisão tarifária da Celesc que a SEL é liberada nesta reunião de diretoria. Iniciando a apresentação, demonstra-se o efeito médio a ser observado pelos consumidores da Celesc com impacto de 5,63%, que pode ser decomposto nas parcelas A e B, além dos componentes financeiros. Quanto à parcela A, eu destaco o custo de transporte, que já leva em consideração o reperfilamento da remuneração dos ativos da RBS-E, com efeito negativo de 2,59%. A parcela B também teve um efeito negativo em 0,48%. Quanto aos financeiros, aqueles que entram têm um impacto de 3,55% e os que saem um impacto de 1,28%. Todos esses itens serão detalhados ao longo desta apresentação. Na tabela direita, mostramos os efeitos por grupo tarifário. Ressalto que, na revisão tarifária, são calculadas novas tarifas de referência, que são obtidas observando os custos de construção das redes por nível de tensão, o carregamento destas redes, também por subgrupo tarifário, e a variação do mercado. A diferença demonstrada na tabela entre os grupos A e B se dá basicamente por dois motivos. O primeiro deles, pela nova estrutura tarifária, devido à variação da demanda dos consumidores de baixa tensão, ter sido maior quando comparados aos consumidores de média e alta tensão, ou seja, os consumidores de baixa tensão estão contribuindo mais para o carregamento das redes. E o segundo motivo, pelo nível tarifário, devido à redução dos custos de rede básica, que tem o maior impacto nos consumidores do grupo A, em função da participação dos consumidores livres nesse grupo, que sofrem apenas variações do uso das redes, já que não adquirem energia pela distribuidora. Destaco também o efeito para o residencial B1, de 6,56%. Informo que este efeito é uma média para as modalidades convencional e de tarifa branca, além da subclasse baixa renda. Passamos a análise por componente tarifária, iniciando-se pela parcela A. Quanto aos custos setoriais, o mais significativo é a CDE Conta Covid, que refere-se ao pagamento do empréstimo referente à conta Covid, conta destinada a receber os recursos de operação financeira para alívio do caixa das distribuidoras e, consequentemente, dos seus consumidores em julho do ano passado. O impacto total para os encargos setoriais ficou em 1,66%. Quanto aos custos de transporte, destaco o reperfilamento da remuneração dos ativos não depreciados das transmissoras que tiveram seus contratos prorrogados em 2013. Explico que esta remuneração se dará em oito anos e a alteração sugerida foi considerar parcelas menores nos primeiros anos, porém com valor presente líquido similar para o período. Essa foi uma das medidas mitigadoras de aumento tarifário aplicadas a partir dos processos de abril deste ano. O impacto total para os custos de transporte ficou em menos 2,59%. O último componente da parcela A, compra de energia, aqui eu destaco a atualização dos preços de CCARs, do baixo impacto de Itaipu, apesar do seu preço vinculado ao dólar devido à redução do montante de suas cotas e por último a redução do preço de angra com um total de impacto de 2,18% para os custos com compra de energia. Nos custos com compra de energia estão embutidos os custos com as perdas e é no momento da revisão tarifária em que se definem as perdas técnicas e não técnicas para as distribuidoras. A perda técnica foi calculada pela SRD conforme o módulo 7 do PRODIS ficando em 5,68%, sendo inferior a perda calculada no último ciclo. Quanto às perdas não técnicas, as perdas reais medida no último ciclo ficaram em 7,21%, o ponto de partida determinado pelo modelo ficou em 6,26%, que é igual ao valor do piso de 7,5%, tendo como referência o mercado de baixa tensão medido e, portanto, não há trajetória de perdas para o ciclo. Neste slide, apresentam-se os componentes do fator X que é aplicado nos reajustes tarifários descontando a inflação na atualização da parcela B. O primeiro componente é o PD, que avalia os ganhos de produtividade da concessionária, ou seja, avalia a variação das receitas e despesas dada uma alteração do mercado consumidor. O PD resultou em 1,19%, o que significa que a Celeste possui ganhos de produtividade maiores que a média do setor. O segundo é o componente T, que leva os custos operacionais para a faixa de eficiência ao longo do ciclo tarifário e resultou em menos 0,76%, o que significa que os custos atuais estão abaixo da faixa de eficiência calculada nesta revisão. Por último, o componente Q, que reflete a qualidade dos serviços da concessionária, avaliando se a distribuidora cumpre os limites dos indicadores técnicos comerciais estabelecidos pela ANEL e se a concessionária piora ou melhora seus indicadores ao longo dos anos. O valor calculado ficou em menos 0,45%. Passa-se a análise da parcela B, ressalto que as componentes desta parcela já levam em consideração o valor do fator X demonstrado no slide anterior. Quanto aos custos operacionais, a metodologia indicou que os atuais custos estão abaixo do intervalo de eficiência, tendo um impacto de 0,07%. Os três próximos componentes são calculados por meio dos ativos da concessionária. O primeiro deles são as anuidades, que são custos indiretos associados ao serviço de distribuição, como custos de veículo ou instalações de escritórios. Eles são calculados com base no ativo imobilizado em serviço e teve impacto de 0,03%. A remuneração do capital teve seu maior impacto devido ao crescimento da base de remuneração líquida e foi atenuado pela redução das taxas de remuneração, tendo um efeito de 0,23%. Já a cota de reintegração também foi impactada pelo crescimento da base, aqui base bruta, e pelo ligeiro aumento da depreciação média, com efeito de 0,21%. Por outro lado, houve redução devido à consideração das outras receitas excedente de reativo e ultrapassagem de demanda em menos 1,01%. Ressalto, que o excedente de reativo e ultrapassagem de demanda até o ciclo anterior era considerado como obrigação especial e reduziam a base de remuneração regulatória. Somando-se as componentes, tem-se um efeito de menos 0,48% para a parcela B. A seguir, demonstra-se a relação parcela B e o mercado de uso, ou seja, livres e cativos das distribuidoras. Este gráfico compara o indicador da Celesc com as distribuidoras de grande porte do país. A linha laranja é o valor médio com o valor de R$ 157,00 o MWh. Pode-se observar que o indicador atual da Celesc está em R$ 69,00 o MWh, o mais baixo desta amostra, enquanto o resultado provisório desta revisão levaria a empresa a um valor de R$ 68,00 o MWh, valor ainda menor do que o atual indicador. Quanto aos componentes financeiros, ressalto que alguns deles ainda são estimados, sendo os mais significativos como a CVA e a sobrecontratação fornecidos pela Celesc. Destaco também o financeiro relacionado ao diferimento solicitado pela distribuidora com impacto de menos 6,87% relativo aos créditos da Receita Federal em função de ação interposta pela concessionária que trata do questionamento da incidência do PIS-COFINS sobre o ICMS. Informo que os montantes aqui considerados são créditos recebidos pela empresa desde março de 2020. Somando-se os demais itens financeiros, tem-se um impacto de 3,55%. Quanto à tarifa residencial B1, neste gráfico se demonstra o ranking de todas as concessionárias do país. Dado o resultado provisório desta revisão, a Celeste que possui hoje a segunda a tarifa mais barata iria para a 14ª posição deste ranking. Ainda quanto à tarifa residencial B1, este gráfico demonstra o crescimento tarifário comparado à variação da inflação. Ao longo do histórico, observa-se que na maioria dos anos a tarifa B1 esteve abaixo da variação do IGPM e do IPCA, permanecendo nesta condição agora na revisão preliminar de 2021. Neste slide, mostra-se a participação média dos componentes em uma fatura de energia da Celeste. Os custos com compra de energia têm uma participação de 36,3%. Os custos da distribuidora ficam em 13,8%, inferiores aos encargos com participação de 14,7%. Destaco também a participação nos tributos em 27,2% se considerados por dentro, o que equivale aproximadamente a 37% se considerados por fora. Por último, os indicadores de qualidade técnicos que também são determinados nos processos de revisão tarifária, iniciando-se pela duração equivalente de interrupções por unidade consumidora, o DEC. No gráfico em barra, os valores apurados para a Celesc e o gráfico em linha, os limites propostos pela ANEL. Observa-se nesse histórico que a partir de 2018 a distribuidora se adequa aos limites propostos. O gráfico de linha em azul mais claro mostra os limites propostos nessa revisão, começando no ano de 2022 em 10 horas de interrupções em média e terminando o ciclo em 8,3 horas. O mesmo gráfico, agora para a frequência equivalente de interrupções por unidade consumidora, o FEC. Pelo histórico, observa-se que não houve transgressão para os limites propostos pela ANEL. O gráfico de linha em verde mais claro mostra os limites propostos nessa revisão, começando o ciclo com 7,9 interrupções em média e terminando em 2026 em 6,2. Era o que tínhamos a demonstrar. Eu agradeço a atenção de todos. Eu agradeço a apresentação técnica realizada pelo Marcelo da SGT e eu peço licença à diretora Elisa e aos demais diretores para dispensar a leitura da fundamentação e passar diretamente ao dispositivo de voto, dado que a apresentação do Marcelo foi muito didática e contempla os conceitos e números que eu utilizo no meu voto. E aqui, mais uma vez, agradeço a qualidade e a objetividade da apresentação feita pelo Marcelo. Agradeço a toda a equipe da SGT. Antes de passar a leitura do dispositivo, eu gostaria de tecer só alguns comentários adicionais à apresentação e em alguns pontos enfatizando o que foi colocado pelo Marcelo, que nós estamos levando para a consulta pública um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Celeste de 5,63%, índice inferior ao IPCA acumulado nos últimos 12 meses que está em torno de 6,76% e muito inferior ao IGP-M de 32,02%. Esses números diretores e diretora que eles mostram os esforços que a ANEL vem realizando e já citados diversas vezes e muito bem colocados pelo diretor André e por nós aqui no colegiado e em outras oportunidades também, além do colegiado, como tratamento endereçado para as questões judiciais que tratam da exclusão do ICMS da base de cálculo do Piscofins, a conta Covid, Itaipu, o reperfilamento do financeiro da RBSR, entre tantos outros pontos. Eu acho que isso aí sempre é muito importante a gente repetir esse esforço que tem a ANEL promovido para que o impacto nas tarifas seja o menor possível, especialmente nesse ano em que todos estão sofrendo padecendo com os impactos da pandemia. E aqui eu quero relembrar aquilo que disse o diretor André em várias oportunidades, nós temos aí um total, se considerarmos a distribuidora Brasil, vamos chamar assim, um impacto aí de uma redução de 18, mais de 18 bilhões de reais de recursos para atenuação das tarifas. Eu acho que isso é extremamente importante, a gente sempre reenfatizar, e aqui, no caso da Celeste, estamos tendo também o impacto desse esforço da agência. E por se tratar de uma revisão tarifária, chama atenção para a parcela B, que também foi muito bem destacado pelo Marcelo, pois os custos são administrados pelas distribuidoras e é o objeto no qual se opera a metodologia das revisões tarifárias periódicas. Essa parcela trata dos custos com atividade de distribuição e compreende os custos de administração, operação e manutenção e o custo anual dos ativos, que reflete os investimentos prudentes realizados pela distribuidora. A parcela B, no caso da Celeste, representa 18,9% dos custos da Celeste, da empresa, da concessionária, e variou em menos 2,4%, o que representa um impacto tarifário de menos 0,48%, como também muito bem apresentado pelo Marcelo, e isso tem um impacto bastante considerável e representa também o esforço da concessionária. em relação aos índices de qualidade, a Celeste, ao menos desde 2013, tem FEC apurado menor que o regulatório e o DEC, a partir de 2018, também passou a ser inferior ao regulatório. A proposta futura para o período 22 a 26 é de uma redução média anual no valor regulatório de 3,88% no DEC e 4,32% no FEC. E aqui eu faço também a questão de informar que no dia 10 de junho, é uma quinta-feira, às 10 horas da manhã, nós realizaremos a audiência pública, a consulta pública para esse processo de revisão tarifária. eu aproveito a oportunidade então para convidar a todos os consumidores da Celeste, a sociedade de um modo geral a participar dessa sessão pública. Feitas essas considerações, eu passo a leitura do dispositivo do voto. A partir de tais argumentos, considerando que constam os dois processos nº 48.500, 0046, 2016-2020-05 e 48.500, 0000, 496-2021-40, relativos ao DECFEC, voto por instaurar a audiência pública, consulta pública, entre 26 de maio e 9 de junho de 2021, com reunião virtual em 10 de junho de 2021, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à quinta revisão tarifária periódica da Celesc Distribuição S.A., a vigorar a partir de 22 de agosto de 2021 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente ou interrupção por unidade consumida ou DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumida ou FEC para 2022 a 2026. É o voto. Em discussão, matéria. Senhoras diretores, só primeiramente parabenizar o doutor Elvio pela condução da abertura desta consulta pública e doutor Elvio traz aqui alguns elementos que verdadeiramente são pontos focais e sobretudo do ambiente que tarifa que a gente vivencia. Quando a gente trata aqui e é um ponto de reflexão que na hora que o doutor Elvio estava colocando, me veio à cabeça que é a representatividade da parcela B. Vejam que a gente observa que a otimização e a eficiência da aplicação dos recursos para o segmento de distribuição representa algo muito forte para o movimento de tarifas. A gente observa que todas as empresas oriundas de privatização do grupo Eletrobras essa taxa doutor Elvio ela se aproxima próximo de 40% ou seja a parcela B representa próximo eu lembro eu lembro bem Semar a maioria das empresas aí de recém processo de privatização nós já estamos falando em tarefa em parcela B próximo de 40% o que significa dizer que os investidores tiveram que pegar essas empresas e por uma falta de otimização e por falta de uma eficiência na aplicação dos recursos para distribuição de energia foi necessário investimentos pesadíssimos foram feitos investimentos por essas empresas que refletem diretamente na parcela B e que a gente vê os reflexos na hora de anunciar aqui as tarifas que é a nossa missão e já no caso da Celesc a gente observa aqui um patamar extremamente feliz na casa de 18,9% assim como o doutor El já bem apregou e que para além de ter uma tarifa de parcela B dentro daquilo que representa a maioria das nossas pizzas de nossos gráficos de pizza mostrando a composição da tarifa nas empresas a Celesc ainda assim apresenta indicadores de DECFEC eu diria com um nível de qualidade muito bom a nível de distribuidora no Brasil então é algo que a gente tem como um case bem interessante doutor El o senhor está relatando uma empresa eu diria assim uma empresa muito boa para se relatar e sobretudo para se falar de tarifas então a gente brinca que quando a gente vai ali para o Paraná há uma disputa muito severa ali entre a Copel e a Celesc e pelos indicadores do IASC a questão de qualidade então só parabenizar todo o time da Celesc a gente tem ali o doutor Fábio Valetim tem a regulatória de lá o time que cuida bem com muita atenção dessas questões de qualidade de tarifa e a gente tem assim como a gente costuma louvar todas as outras ações acho que a gente também tem que louvar quando uma empresa ela funciona com um nível de busca de qualidade eficiência e prestação de serviço com qualidade para o consumidor ofertando aí tanto qualidade quanto uma tarifa adequada então primeiro parabéns Torel pela abertura da consulta pública e parabéns a todo o time da Celesc a gente vê ali uma empresa com um nível de qualidade muito interessante o senhor diretor só destacar aqui que me recordo que em 2019 já dentro dessa dessa rota dessa trajetória de bons serviços bons indicadores a Celesc foi premiada me recordo quando foi feito esse evento que naquela ocasião contou com a presença do governador do estado antes mesmo de iniciar a pandemia doutor Sandoval só uma parte doutor Sandoval o Oscar do setor elétrico isso exatamente houve a mudança do formato da apresentação do prêmio de qualidade naquela ocasião a Celesc foi uma das laureadas no prêmio que foi apresentado pela ANEL então apenas destacar doutor Elvo que fruto de uma boa gestão a empresa começa a acolher bons resultados que a gente espera que continue nessa na sua trajetória de evolução bem lembrado o diretor Sandoval a Celesc foi a campeã do prêmio ANEL de qualidade a nova denominação do IASC uma transformação que se iniciou em janeiro foi final de janeiro começo de fevereiro de 2020 antes ainda de iniciar a pandemia no país onde uma bela cerimônia aqui em Brasília a gente a diretoria da ANEL concedeu o prêmio ao presidente da Celesc o Clei Supoleto Martins e ao governador do estado representando todo o time da Celesc considerando que a Celesc é uma empresa pública e vejam senhores diretores uma empresa pública que vem apresentando ótimos resultados frutos de uma ótima gestão que está sendo desempenhada na Celesc pela atual gestão a gente observa aqui os indicadores de qualidade onde em 2020 o DEC que é a duração de interrupção ao longo do ano o que era tolerado na tarifa ou seja quando o consumidor contratou a tarifa paga uma qualidade associada 10,92 horas de interrupção ao longo do ano e o que foi praticado na empresa foi 9,21 horas então isso demonstra muito o resultado do IASC de 2020 que a empresa recebeu o prêmio mas além disso gostaria também de assim como o Elvio já destacou mencionar o trabalho que está sendo feito na ANEL de gestão de tarifas uma verdadeira engenharia de gestão tarifária e esse trabalho surte resultados positivos para a Celesc onde a gente vê um efeito médio sem as soluções de mitigação na casa de 13,12% diante dos efeitos das oito medidas administrativas a gente alcança 5,63% de efeito médio que será o que está sendo submetido nesse momento a apreciação de toda a sociedade para uma consulta pública para que esse valor seja debatido e então vai vir a ser aplicado no final do processo tarifário e aqui sobre gostaria de destacar dois pontos sobressai a utilização dos créditos de PIS COFIS que por sinal teve um julgamento recente no Supremo Tribunal Federal e do julgamento que se deprende que todas as ações empreendidas pela ANEL foram confirmadas então havia uma apreensão uma expectativa que se pudesse reformular alguma coisa não tudo que a ANEL fez foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal e essa ação por si só desonerou a tarifa da Celeste em 6,87% outro ponto importante que merece destaque foi o reperfilamento da RBS foi a ação empreendida pelo segmento de transmissão e que no processo da Celeste a gente consegue um amortecimento de tarifa de 3,08% então essas duas ações combinadas nós já alcançamos praticamente 10% de exoneração de tarifa esse trabalho de fato agrega valor e beneficia toda a sociedade brasileira e aqui no momento toda a sociedade do estado de Santa Catarina e dizer que a Celeste ela já está já tem um contrato de concessão novo então não é afetado pelo IGPM mas também nós estamos num processo de revisão tarifária onde toda a estrutura de custos está sendo apreciada então indicado inflacionário nesse caso não chega a ser tão relevante doutor André só para fazer uma parte também aqui e faltou eu nominar aqui e veja que o trabalho é tão interessante que recentemente a própria Brad nomeou a doutora Fabiane Orogoso para coordenar o GT Tarifas da Brad doutora Fabiane que é que é gerente de divisão de regulação e econômica da Celeste então são modelos que vão se se multiplicando espero que isso seja alcançado aí em quase todo segmento de distribuição Diretor André também desculpe só fazer aqui uma observação esse é aquele caso que a gente começa bem a 18ª reunião pública que é um caso de sucesso e eu também quero fazer embora já tenha feito referência ao esforço da ANEL acho que penso que todos os diretores e a diretora Elisa e todos os diretores estão de parabéns por esse trabalho esse esforço mas eu quero fazer referência aqui à liderança do diretor André que foi realmente é o é o quem lidera todo esse processo de redução que estamos conseguindo aí essa redução importante então eu quero parabenizar todas todos a diretora Elisa o diretor Efraim o diretor Sandoval mas especialmente a liderança do diretor André doutor El obrigado pelo registro obrigado pelas palavras mas destacar o esforço conjunto que é um esforço conjunto de todos nós seu do diretor Efraim do diretor Sandoval da diretor Elisa da diretor Elisa e também dos nossos valorosos técnicos da agência nossa equipe que dá todo o suporte e aqui envolveu praticamente todas as superintendências da ANEL então parabenizar e estender aqui a todos nossos superintendentes e como gosta de dizer o nosso ministro Bento doutor Elisa que até pouco tempo atrás você integrava o secretariado do nosso ministro é que o protagonista é o resultado é a sociedade brasileira que usufrui desse trabalho é verdade aí também vamos aqui estender os cumprimentos ao ministro Bento que tanto tem apoiado o setor elétrico a ANEL o setor de energia a área de energia de modo geral acho que tem dado aí uma significativa significativa os empenhos aí a que a ANEL possa avançar eu vou a próxima vez senhores diretores que eu encontro o ministro doutor André eu vou avisar para ele que para esse protagonista aparecer que é o tal do resultado tem que ter valorosa equipe isso é verdade doutor Efraim mas vamos lá então em votação voto com o relator também acompanho o relator senhores diretores eu também acompanho a proposta de voto trazida pelo eminente relator doutor Elvio Guerra também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar audiência pública entre 26 de maio e 9 de julho 9 de julho sendo uma sexta-feira com reunião virtual como anunciou o diretor Elvio no dia 10 de junho de 21 para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente a quinta revisão tarifária periódica da Celesc a vigorar a partir de 22 de agosto de 2021 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de DEC e FEC para o período de 22 a 26 próximo item item 4 da pauta processo 48.500.00 4452 barra 2014 traço 60 assunto transferência de demais instalações de transmissão da Eletrobras CGT Eletro Sul para distribuidoras Diretor Relator Sandoval de Araújo Feitausa Neto informa que há um pedido de sustentação oral para este item Bom dia senhores diretores bom dia senhor secretário-geral senhor procurador-geral e a todos que nos acompanham por ocasião da 18ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL Pois bem senhores a resolução normativa 758 de 2017 estabeleceu as condições gerais para incorporação das demais instalações de transmissão DITES ao ativo imobilizado das concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica em função do processo de consolidação da resolução normativa desculpe em função do processo de consolidação normativa a resolução normativa 758 de 2017 foi substituída pela resolução normativa 916 de 2021 o artigo segundo da referida norma estabelece que abre aspas as DITES DITES instaladas no anexo serão incorporadas ao ativo imobilizado das distribuidoras especificadas na sua primeira revisão tarifária ordinária subsequente a 1º de janeiro de 2019 portanto diante desse comando normativo é obrigatória a transferência dos ativos listados no anexo da resolução 916 de 2021 para as distribuidoras de energia fecha aspas a resolução 762 de 2017 definiu os critérios para no cálculo do custo de capital a ser adicionada receita anual permitida rápido de cada concessionária de transmissão abandida pela lei 12.783 de 2013 em consonância com a portaria MME 120 de 2016 a resolução normativa 781 de 2017 excluiu ativos da CETEP e da CEGT presentes no anexo da resolução normativa 758 de 2017 e o renomeou para o anexo 1 essa exclusão foi motivada pelo fato dos ativos estarem abrangidos pela portaria MME 120 ou serem impactados por ativos que estavam abrangidos por esse comando normativo do poder concedente a portaria MME de 2016 determinou que os valores ainda não amortizados não depreciados ou não indenizados nos ativos de transmissão que tiveram a concessão prorrogada nos termos da lei 12.783 passariam a compor a base de remuneração regulatória das transmissoras e que o custo de capital seria adicionado às respectivas RAPs ou seja caso fosse mantida a transferência desses ativos às distribuidoras haveria necessidade de pagamento de indenização dessas empresas às concessionárias de transmissão a resolução normativa 810 de 2018 alterou o anexo da resolução normativa 758 de 2017 para excluir mais duas dites da CETEP da lista de ativos que deveriam ser transferidos às distribuidoras essa nova exclusão foi motivada pela mesma ragão das exclusões realizadas pela resolução normativa 781 de 2017 em 16 de maio de 2018 a companhia de geração e transmissão de energia elétrica do sul do Brasil Eletrobras CGT EletroSul Doravante denominada daqui em diante EletroSul por meio da carta 98 interpôs pedido de reconsideração para excluir parte de seus ativos que constam no anexo 1 da resolução normativa 758 de 2017 vigente à época e substituído pelo anexo 1 da resolução normativa 916 de maneira geral os argumentos da EletroSul consistem no fato de esses ativos estarem inseridos na portaria MME 120 e os impactos técnicos e operacionais decorrentes da transferência de pequenos trechos de rede em um sistema interligado A SRD por intermédio do ofício circular 6 de 2019 solicitou manifestação da Selesc distribuição SA e da Energiza Mato Grosso do Sul Essas distribuidoras seriam impactadas no caso recebendo essas DITs da EletroSul pois essas são as empresas que utilizam exclusivamente os ativos em discussão tanto a Selesc como a Energiza Mato Grosso do Sul por meio das cartas sem número datadas de 25 de março de 2019 e 29 de março de 2019 apresentaram suas manifestações à consulta da SRD em 9 de maio de 2019 por meio do memorando 133 a SRD questionou a superintendência de fiscalização econômico-financeira SFF sobre o valor ainda não amortizado dos ativos da EletroSul objeto do pedido de reconsideração em 3 de fevereiro de 20 a Selesc por meio da carta sem número solicitou à SRD orientações sobre o processo de incorporação de DIT da EletroSul a distribuidora apontou a exiguidade do prazo para a finalização de sua base de ativos a ser considerada na próxima revisão tarifária que ocorrerá no presente ano e ocasionalmente foi um processo que antecedeu a discussão que estamos a travar agora com esse processo o que teria sido justificado pela transmissora pelo fato do pedido de reconsideração ainda não ter sido deliberado pela ANEP em 1º de abril de 2020 a SFF na forma do ofício 124 solicitou à EletroSul que indicasse no seu laudo de avaliação de base o valor ainda não amortizado das DIT objeto do seu pedido de reconsideração a EletroSul mediante a carta 138 de 24 de agosto de 2020 relatou que a Celesc realizou o contato objetivando avançar com o processo de transferência das DITs e nesse sentido solicitou que o seu pedido de reconsideração fosse apreciado pela ANEEL para que assim pudesse definir quais instalações deverão de fato ser incorporadas pela distribuidora em 21 de setembro de 2020 foi realizada a reunião virtual entre a SRD e a Celesc distribuidora para tratar da incorporação das DITs pela EletroSul de maneira geral a distribuidora apontou mais uma vez a exiguidade do prazo para a finalização deste processo e naquela ocasião solicitou orientações da SRD sobre os próximos passos em 23 de setembro de 2020 foi realizada nova reunião entre a EletroSul SFF SRD SCT e SRD para tratar da lista de ativos a serem transferidas da transmissora para as distribuidoras de maneira geral a EletroSul reiterou os termos do respectivo pedido de reconsideração tendo as unidades organizacionais da ANEL destacado que a inclusão de novos ativos da EletroSul a serem incorporados pelas distribuidoras pode trazer benefícios ainda maiores do que a transferência exclusiva daqueles constantes no anexo 1 da resolução normativa 758 em 4 de fevereiro de 21 as superintendências SRD SFF SCT e SRT manifestaram-se por meio da nota técnica conjunta de número 6 recomendando ao final que a diretoria colegiada da ANEL determinasse a transferência dos ativos para a Celesc distribuição Energiza-Mato Grosso e RGE na próxima revisão tarifária de cada revisão tarifária ordinária de cada distribuidor observando as disposições da resolução normativa 758 de 2017 vigente à época e atualmente substituída pela resolução normativa 916 em 18 de fevereiro o processo foi redistribuído em 23 de fevereiro de 2021 a EletroSul manifestou-se por meio da carta 49 em 8 de abril de 2021 a Celesc manifestou-se nos autos apresentando entre outros aspectos proposta de cronograma para incorporação das DITs o processo em referência foi escrito na reunião passada da diretoria da ANEL no dia 18 de maio por solicitação da diretoria de operação da EletroSul foi realizada a reunião entre as áreas técnicas da ANEL e a empresa em 19 de maio houve a realização de reunião como eu já citei oportunidade em que foi apresentado argumentos técnicos sobre o pedido de reconsideração e por derradeiro em 21 de maio de 2021 a EletroSul por intermédio da carta 70 de 2021 assinada pelo presidente da empresa foi encaminhada apresentando alegações complementares ao processo é o que temos a relatar sobre os diretores a um pedido de sustentação oral pelo representante da EletroSul o senhor Rafael Takazaki Carvalho bom dia a todos meu nome é Rafael Takazaki gostaria de agradecer inicialmente a oportunidade que a gente nos oferta de apresentar nossas considerações ao processo de transferência das DIT da CGT EletroSul para as distribuidoras a resolução 758 2017 atual resolução 916 2021 tem como objetivo definir critérios procedimentos e instalações a serem transferidos das transmissoras para as distribuidoras dentre esses critérios a gente selecionou dois aqui que são objeto fulcral da nossa discussão que se tratam justamente de instalações de uso de geradores consumidores livres ou localizados subestações de fronteira as quais explicitamente devem ser excluídas da forma dessa transferência e ativos abrangidos pela portaria MME de 120 2016 as quais também deveriam ser excluídos dessa lista anexa nesse processo após a publicação da 758 a CETEP e a CEGT entraram os quais foram acatados solicitando exclusões de instalações justamente por ferir os critérios acima ou que eventualmente estavam expostos a situações de risco operacional como a transferência parcial da instalação por exemplo formada por ramais transferência apenas de ramais ou transferências de partes de ativo como transferir um circuito numa linha de circuito duplo e essas solicitações como falei foram acatadas em 2018 então a Eletro Sul entrou com um pedido de reconsideração absolutamente nos mesmos termos pedindo o mesmo tratamento solicitando as inclusões de ativos nas mesmas situações nesse processo a SRT até chegou a emitir uma análise referendando essa posição da Eletro Sul no entanto após a SRD assumir a coordenação dos trabalhos foi emitida a nota técnica 06 de 2021 a qual considerava o pedido da Eletro Sul intempestivo mas mesmo assim avançava na análise recomendando como se fosse de ofício recomendando algo que a gente não tinha solicitado ou seja não reconhecia nenhuma exclusão mas ainda aumentava o rol de transferências com inclusão de ativos e entre esses ativos foram incluídos ainda ditos em subseção de fronteira o de uso gerador o que já foi exposto aqui que confronta diretamente a norma além de inclusão de ativos abrangidos pela portaria 120 então quando nós tivemos acesso a nota técnica nós ficamos de fato surpresos porque o que a gente espera da agência esperava no caso quando ingressamos com recurso era um tratamento exonômico aqui a gente traz a conhecimento os pedidos das três empresas justamente para mostrar que os pedidos eram similares e não teria por que esperarmos um tratamento tão assimétrico da agência da CETEP e da CE para com a EletroSul então a gente pode observar aqui nos pedidos da EletroSul que são indicadas instalações abrangidas pela portaria 120 ou que não compusessem uso exclusivo de agente distribuidor e aquelas que eventualmente apresentassem algum tipo de inviabilidade técnica quando a gente observa o pedido da CETEP ele é muito similar ou seja ele coloca o não cumprimento dos requisitos constantes no voto no caso portaria 120 e que eles fossem então excluídos do anexo da resolução bem como algumas outras instalações que apresentavam inviabilidade técnica em função de aspectos operacionais também pedido a exclusão e no caso da CETEP basicamente foram identificados ditos abrangidas pela portaria 120 que nesse sentido não poderiam contar no anexo dessa resolução ou seja muito similar ao pedido da Letra Sul assim quando da análise do pedido de reconsideração das empresas o diretor André Peptoni que era relator à época observou alguns aspectos bastante interessantes e que são similares à situação da Letra Sul ou seja o pedido da CETEP foi protocolado também em condição intempestiva o recurso que estava sendo apresentado era o recurso contra o ato normativo mas que em função de alguns aspectos mereciam sim a análise do pedido dado que no processo de formação desses critérios da resolução 758 alguns eles precisavam ser respeitados no caso que eles fossem de uso exclusivo da distribuidora ou que não estivessem sendo abrangidos pela portaria 120 que eventualmente situações que não fossem transferidas poderiam ser resolvidas na transferência entre as partes e ele observou também que no voto da resolução no voto condutor da resolução em função de eventual disponibilidade de alguma informação essa lista anexa poderia ser sim corrigida desde que de acordo com os critérios que levaram a publicação da norma ou seja ainda que as condições de análise do recurso pudessem ser negadas a situação concreta de ao estar ferindo o conjunto de critérios estabelecidos permitia sim a revisão da lista anexa e nessa avaliação o que a superintendência de regulação de transmissão o subsidiou referendando que realmente aqueles ativos eles tinham parcelas de portaria 120 sobre eles no caso da CE bem como no caso da CETEP também tinham ativos com portaria 120 e nesse sentido eles poderiam ser de fato excluídos e além disso no caso da CETEP exclusivamente que a eventual não transferência de alguns ativos poderia acabar inviabilizando operacionalmente ou tecnicamente a transferência de outros ativos e nesse sentido nesse sentido o diretor acolheu a posição da superintendência assim como também os pedidos das transmissoras e alterou de ofício o anexo da resolução normativa 758 excluindo excluindo aquele conjunto de instalações solicitadas pelas transmissoras não só isso posteriormente um novo pedido complementar a CETEP identificou mais um conjunto de ativos que também se enquadravam nas mesmas condições anteriores e o diretor dentro da mesma fundamentação que já constava no processo novamente excluiu e emitiu a nova resolução normativa então essas eram as condições de contorno que a EletroSul imaginava ser tratada a EletroSul não imaginava estar sendo analisada sobre outra ótica que não fosse exclusivamente essa dados pedidos serem absolutamente similares só modificava os ativos que cada um tem o seu mas a lógica a fundamentação era absolutamente igual uma situação já identificada na nota técnica foi a inclusão de ativos que ou estavam ou eram de uso de centrais geradoras ou estavam localizados substações de rede básica de fronteira nas discussões mais recentes com o gabinete diretor relator e a superintendência foi nos informado que em princípio esses ativos seriam retirados da lista no entanto como nós não tivemos ainda acesso ao voto do diretor nós estamos manifestando aqui a necessidade de fazer essa adequação a gente realmente não acredita que ela permanecerá até porque é um confronto literal à norma e caso permanecesse poderia até se caracterizar numa ilegalidade dado ao não respeito de um ato normativo pela própria agência mas como falei não temos ainda acesso ao processo final e fica aqui o nosso registro a respeito desses ativos quando falamos de legítima confiança a gente não traz aqui só um conceito jurídico a gente traz efetivamente a relação de confiança que se espera existir entre as partes que guia a relação entre os agentes de tal forma que quando a agência possa eventualmente profere uma decisão em adição àquilo que a transmissora pede criando uma situação extrapetita uma situação completamente imprevisível e que traz um cenário pior ao pedido anterior ou seja se ela não tivesse feito pedido algum ela teria uma lista anexa da resolução com uma série de problemas em relação aos critérios originais mas teria uma redução de receita na transferência menor do que ela vai experimentar caso seja aprovada essa condição da nota técnica da mesma forma que a atuação ela esteja de acordo com as leis a jurisprudência administrativa e no caso aqui nós temos um caso claro onde até agora em nenhum momento foi esclarecido que o caso pedido pela Letra Sul nada tem a ver com a situação colocada pela CETEP e pela CE meramente o que está acontecendo é uma nova abordagem sobre o mesmo problema então como que se imagina que no processo esse tratamento que a nosso ver fere os valores da agência no sentido que ele não é isonômico e ao mesmo tempo não traz o equilíbrio a imparsabilidade e a previsibilidade que se esperava dessa decisão então de fato o que a gente espera é que esse processo seja analisado nas mesmas condições anteriores caso contrário a gente teria sim feriria essa condição de legítima confiança que se espera entre as partes então como considerações finais já de conhecimento dos diretores que processos recentes já afetaram o equilíbrio desse contrato de concessão e a inclusão de ativos não ajuda até o momento nas discussões seja com o gabinete do diretor como com a superintendência nós não vimos ainda como será tratado as condições de receita a qual será reduzida e tipicamente não acompanha os custos reais da transmissora no curto prazo a empresa pouco tem o que fazer no médio prazo consegue trabalhar os custos variáveis somente no longo prazo vai conseguir trabalhar os custos fixos então essa condição ainda agrava o que não estava bom adicionalmente a gente observa que as distribuidoras já se manifestaram contrárias a transferência imediata ou compulsória dependendo de cada distribuidora se manifestaram de forma diferente essa eventual não transferência pode ser solucionada ela não foi compulsória a CGT Letrasur já experimentou já utilizou junto a Celesc a transferência consensual de alguns ativos em função de algumas implantações que a Celesc desejava fazer então tem outros caminhos a percorrer e são normalmente consensuais e normalmente bem tratados entre as empresas que a atuação da agência deve se pautar pelos aspectos já colocados que caracterizam essa condição de legítima confiança e que por fim então naturalmente o que nós requeremos é que sejam então excluídas desse rol de transferência compulsória as DITs que estão localizadas sob estação de fronteira ou são de uso de gerador aquelas que são abrangidas pela portaria MMS 120 de 2016 e aquelas que eventualmente possam ferir algum critério de inviabilidade técnica a qual já colocamos aqui e naturalmente que essa análise seja feita diante daquilo que já foi observado para outras transmissoras no processo similar muito obrigado pela oportunidade e bom dia agradecemos a sustentação oral promovida pelo representante da Eletro Sul que contribui aqui para o debate o senhor Rafael Takazaki Carvalho e passa a palavra à procuradoria senhor diretor geral também agradeço a sustentação oral nesse caso específico a procuradoria não se manifestou por meio de parecer portanto sem contribuições a fazer muito obrigado doutor Luiz Eduardo também agradeço a manifestação do representante da Eletro Sul Bem senhores diretores esse processo como foi trazido na etapa de relatório é um processo que remonta já a uma discussão bastante antiga aqui na ANEL que a gente tem principalmente nessas grandes concessões federalizadas e também nas estaduais na ocasião da própria CETEP quando ainda era sob controle do governo do estado de São Paulo depois quando assumiu o controle privado ainda continuou operando uma quantidade muito grande de DITs a CETEP a própria CHESP a Eletro Norte a Eletro Sul Furnas também e a gente tem sempre situações muito conflitantes com esse aspecto se espera desses ativos um nível de qualidade na operação próximo na realidade quanto mais próximo da distribuição mais exigente é o nível de qualidade desses ativos e aí esses ativos nem sofrem a regulação da distribuição nem sofrem a regulação da transmissão que é a regulação da parcela variável então as áreas técnicas da ANEL já pacificaram o conceito de que esses ativos devem ser gradativamente transferidos para as distribuidoras que operam esses ativos a ANEL já emitiu decisão nesse sentido travou um longo e exaustivo debate o diretor André foi relator em algumas passagens desse processo me recordo eu estava na área de fiscalização e também na área de regulação do serviço de transmissão e participamos bastante de debates nesse aspecto o recurso ora apresentado ele foi trazido completamente intempestido são mais de 15 meses de atraso da publicação da decisão da ANEL mas ainda assim há questões técnicas que nós não nos furtaremos de fazê-la então eu queria aqui apenas destacar dois pontos o primeiro deles foi uma solicitação que veio do presidente da companhia pedindo que o assunto fosse de alguma forma antecipado para que pudesse as equipes técnicas da Eletro Sul se prepararem para a defesa da deliberação em regra nós até antecipando excepcionalmente não em regra excepcionalmente alguns votos são inclusive antecipados até mesmo porque tudo na ANEL é transparente e tem um elevado nível de previsibilidade eu queria apenas refutar um pouco os argumentos trazidos pelo doutor Rafael de que as ações da ANEL não são previsíveis esse processo mais do que todos ele tem uma decisão de colegiado aqui o que nós temos é a aplicação da regra no seu efeito estrito um conceito uma questão de ordem aqui por favor é que eu estou com um voto que está com uma versão incompleta eu vou complementar doutora Elisa são até 24 horas para fazê-lo mas vai será feito tá então em respeito ao pedido que foi trazido pelo presidente da empresa para um maior aprofundamento das discussões e também para trazer um maior esclarecimento ao ponto de sermos exaustivos na discussão da matéria eu vou retirá-lo de pauta e já solicitei a agenda com a presidência da empresa para explicar as razões da decisão e até nesse caso específico mostrar a decisão que estou trazendo que trarei ao colegiado no momento oportuno então senhor secretário geral por favor estou retirando o processo da pauta processo retirado de pauta pelo relator vamos dar sequência então próximo item seu secretário item 6 da pauta processo 48.500.00.60.14 barra 2019 traço 41 assunto resultado da consulta pública número 69 barra 2020 instituída com vistas acolher subsídios e informações adicionais para a reavaliação dos submódulos 2.7 e 2.7a dos procedimentos de regulação tarifária PRORET referentes ao compartilhamento de outras receitas no segmento de distribuição de energia elétrica diretora relatora Elisa Basso Silva e informo que há um pedido de sustentação oral para este item Bom dia a todos Por meio da resolução normativa 457 de 8 de novembro de 2011 foi aprovado o módulo 2 dos procedimentos de regulação tarifária que trata da revisão tarifária periódica das concessionárias de distribuição de energia elétrica Com redação data pela resolução normativa 463 de 22 de novembro de 2011 foi alterada a resolução normativa 457 para aprovação do submódulo 2.7 do PRORET referente ao compartilhamento de outras receitas no segmento de distribuição de energia elétrica Por meio da resolução normativa 761 de 21 de fevereiro de 2017 foi aprovada a primeira versão do submódulo 2.7a do PRORET que estabeleceu a metodologia utilizada no compartilhamento de outras receitas para o caso de concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica prorrogadas nos termos da lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013 e sua regulamentação ou que aderiram ao contrato de concessão nas condições previstas no despacho 2.194 de 2016 Por meio da portaria 6.665 de 18 de maio de 2021 foi aprovada na agenda regulatória da ANEL para o bienio 2021-2022 contemplando a atividade 104 que é revisar o submódulo 2.7a e 2.7a do PRORET e outras receitas na qual está previsto o encerramento da consulta pública para o primeiro semestre de 2021 Por intermédio da nota técnica número 22 de 3 de março de 2020 da nota complementar número 32 e do relatório de análise de impacto regulatório número 4 todos de 16 de março de 2020 a SRM recomendou a instauração de consulta pública pelo prazo de 45 dias sobre o tema Na 43ª reunião pública ordinária realizada em 17 de novembro de 2020 a diretoria colegiada decidiu instaurar a consulta pública número 69 no período entre 19 de novembro a 5 de janeiro de 2021 com vistas a obter subsídios para reavaliação dos submódulos 2.7 e 2.7a do PRORET Em 4 de fevereiro de 2021 e em 21 de maio de 2021 este gabinete recebeu agentes interessados na matéria em reuniões realizadas por meio de videoconferência conforme apresentações juntadas aos autos Por meio da nota técnica número 25 de 5 de abril de 2021 a SRM analisou as contribuições recebidas no âmbito da consulta pública 69 e recomendou a manutenção dos percentuais vigentes de compartilhamento com o consumidor das receitas auferidas pelas distribuidoras com as atividades acessórias avaliadas É o relatório O representante da Abrade o senhor Ricardo Brandão para sua sustentação oral Bom dia a todos A Abrade vem nesse momento trazer a sua contribuição no âmbito da consulta pública 69 A associação saúda a diretoria da ANEL e seu corpo técnico pela oportunidade de trazer a debate com a sociedade um tema tão importante como esse de compartilhamento de outras receitas Inicialmente destacamos que a expectativa da Abrade é que a ANEL trouxesse um debate mais amplo sobre esse tema de outras receitas No entanto A proposta apresentada no âmbito da consulta pública 69 trouxe uma certa decepção para o segmento de distribuição já que não apresentou uma evolução em relação ao tratamento da questão na resolução atual restringindo-se a um atendimento de um item da agenda regulatória Aqui em resumo tratou-se de uma revisão de seis itens de percentuais de um hall mais amplo de itens Nosso entendimento o aperfeiçoamento das regras de compartilhamento de outras receitas deve ter foco em novas formas de tratamento desses recursos e não o simples estabelecimento de um percentual de captura Um exemplo do que entendemos que não é a forma adequada é justamente essa tecnologia do PLC de transmissão de dados que inclusive é um dos termos que está sendo revisitado Isso foi objeto de uma audiência pública em 2009 quando surgiu essa tecnologia mas com um conjunto grande de restrições e um percentual muito elevado O que aconteceu é que essas tecnologias que tem uma necessidade de incentivo mais importante justamente nos primeiros anos acabou que não floresceu devido a esse conjunto de restrições e mesmo depois com uma redução de percentual para 45% e depois para 30% já não foi mais suficiente para estimular o desenvolvimento dessa forma de comunicação A gente percebe que em questões de novas tecnologias como é o caso de tecnologia de comunicações o grau de obsolescência é muito rápido de forma que esse incentivo é justamente necessário nos primeiros anos entendemos que contém se avizinha em conjunto de novas tecnologias que vão surgir que existe um grande potencial para compartilhamento de infraestrutura a ser desenvolvido por exemplo por redes inteligentes e que podem gerar uma receita acessória adicional relevante que pode ser importante para a distribuidora e também muito vantajosa para o consumidor por isso a nossa contribuição é para que seja feita uma ampla revisão de todos os itens do ProRet 2.7 e 2.7a e não apenas esses seis itens que são tratados nessa consulta pública além disso sugerimos que para as atividades descritas no quadro 1 da nota técnica 32 de 2020 que são justamente esses seis itens que os percentuais de captura sejam drasticamente reduzidos de forma a incentivar o desenvolvimento dessas atividades entendemos que trata-se de uma sinalização importante para a viabilização de tecnologias de automação e medição inteligente como as smart grids bem como uma sinalização também importante para uma infinidade de novos serviços no horizonte da modernização do setor elétrico adicionalmente trazemos uma contribuição que a BRAD já trouxe aqui a ANE ou a OME em outros fóruns também como uma forma de se criar um estímulo sustentável para as distribuidoras de forma concreta a gente sugere a inclusão no item 3.3 de receitas atividades acessórias complementares de um item no submódulo 2.7 do PRORET com a seguinte redação as fontes de receita que sejam oriundas de novos arranjos tecnológicos ou novos serviços aos usuários terão um período de 10 anos contados a partir de seus registros contábeis para passar a compor efeitos a modicidade tarifária a ideia é justamente que essas novas tecnologias sejam incentivadas no seu nascedor para a partir do momento em que elas sejam efetivamente implementadas se cria essa janela de 10 anos a partir desse período sim teria-se um compartilhamento dessas receitas com o consumidor que se beneficiaria não só da incorporação dessas tecnologias que se tornariam então maduras e amplamente utilizadas no âmbito daquela área de distribuição como também gerariam receitas que iriam compor a modicidade tarifária são esses os pontos que a Brad gostaria de trazer aqui a Anel e mais uma vez agradecemos a diretoria e ao corpo técnico pela oportunidade de trazer esses temas à discussão muito obrigado agradeço a manifestação realizada pela procuradoria também agradeço seu diretor-geral a manifestação feita por Ricardo Brandão ex-procurador-geral da Anel grande amigo a procuradoria não foi consultada especificamente nesse caso e me parece que a discussão trazida pela Brad é uma discussão de mérito discricionário então por essa razão deixo também de me manifestar e passo a palavra para a relatura Bom, agradeço aqui as manifestações feitas pelo Ricardo Brandão pela procuradoria antes mesmo de entrar no voto vou fazer aqui alguns comentários em relação à sustentação oral trazida aqui pela Abrade acho que de acordo com o posicionamento da Abrade a proposta que está colocada aqui em CP ela de fato ela não apresentou uma evolução no tratamento da questão se restringindo no atendimento de um item da agenda regulatória acho que sobre esse ponto eu destaco que em respeito aos dispositivos que constam no submódulo 2.7 2.7a o escopo dessa consulta pública ele já se limitou à reavaliação dos percentuais de compartilhamento de algumas das atividades que são aquelas consideradas acessórias complementares ou seja um subconjunto das atividades da concessionária que não são ligadas às principais as necessárias para a prestação do serviço de distribuição eu pondero que a alteração que qualquer tipo de alteração extemporânea da regra vigente seja em benefício do consumidor seja em benefício das concessionárias acho que elas devem ser a priori evitadas mas eu acho que tal conclusão ela não tem que ser encarada como impeditivo para a realização de eventuais aprimoramentos na metodologia de outras receitas e a expectativa é que conforme já está definido no submódulo 2.7 2.7a do PRORET em 2023 vai existir uma revisão abrangente dessa norma e que ali é o momento oportuno para que sejam avaliadas todas as reflexões pertinentes que foram trazidas aqui sobre o tema que são relativas à apuração dessas receitas e também sobre o compartilhamento com os consumidores em prol da modicidade tarifária e a Abrad também e algumas distribuidoras contribuíram também no sentido de que o aperfeiçoamento das regras de compartilhamento de outras receitas ele tem que ter o foco em novas formas de tratamento desses recursos e não simplesmente o estabelecimento de percentual de captura visando aí o incentivo para as novas tecnologias e novos serviços no horizonte de modernização do setor elétrico e aí eu destaco que com a modernização do setor elétrico e a inserção dos recursos energéticos distribuídos a distribuição de energia elétrica ela se tornou aí um celeiro de novos conceitos e novos modelos de negócio eu acho que diante desse cenário o papel das distribuidoras também passa por mudança e aí sim existe a necessidade de avaliar as atividades que o concessionário de distribuição deve e pode realizar esse estudo não é simples ele exige uma atuação multidisciplinar do regulador e isso é o motivo pelo qual a agenda regulatória de 2021 2022 prevê uma atividade específica para tratar esse tema essa atividade ela visa a regulação para expandir esses recursos energéticos distribuídos e aí inclui resposta da demanda usinas virtuais micro redes assim como foi colocado pelo Ricardo Brandão e é uma atividade que será liderada pela SRD e que envolve várias outras áreas da agência como SRG SRM SGT SCG SFE então e já existe já está prevista uma tomada de subsídio para ser instaurada pela ANEL ainda no primeiro semestre de 2021 para tratar desse tema ou seja até o final do mês que vem junho a gente vai ter uma tomada de subsídio sobre esse tema então acho que nessas searas atividades principais e principalmente aquelas acessórias complementares ou não elas vão poder ter o seu escopo reavaliado de uma maneira mais abrangente e holística como requer a própria Abrad isso com uma visão do todo e do caminho que a gente quer trilhar para que o sistema de distribuição se modernize de uma forma coesa e robusta acho que feita essas considerações em relação à sustentação oral da da Abrad passo aqui a fundamentação do voto trata-se do resultado da consulta pública 69 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para reavaliação dos submódulos 2.7 2.7A do PRORET referente ao compartilhamento de outras receitas no segmento de distribuição de energia elétrica diante do que expõe a seguir voto pela manutenção dos percentuais vigentes de compartilhamento com o consumidor das receitas oferidas pelas distribuidoras com as atividades acessórias avaliadas passando para a contextualização depois eu vou pedir para que o Ricardo projete a apresentação técnica feita pela SRM mas antes disso faço aqui uma breve contextualização adicionalmente as receitas referentes à prestação do serviço de distribuição de energia elétrica decorrente da aplicação das tarifas homologadas pela ANEL as concessionárias de distribuição de energia elétrica oferem rendas relacionadas à concessão de serviço público denominadas de outras receitas os contratos de concessão firmados entre a União e as concessionárias de distribuição estabelecem em cláusula específica que a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica seja realizada como função de utilidade pública prioritária sendo assim outras atividades empresariais podem ser exercidas pelas empresas porém nos termos e condições previstas na legislação e na regulação da ANEL essas receitas denominadas outras receitas são classificadas em duas categorias conforme sua natureza a primeira receitas inerentes ao serviço de distribuição de energia elétrica e a segunda receitas de outras atividades empresariais essas últimas subdivididas em dois grupos nos contratos de concessão existe a previsão de que as receitas a oferidas com outras atividades empresariais ditas atividades acessórias sejam compartilhadas com os consumidores contribuindo para a modicidade tarifária as atividades acessórias são atividades de natureza econômica acessória ao objeto do contrato de concessão ou permissão exercida por conta e risco da concessionária as atividades acessórias próprias são aquelas que se caracterizam como atividade regulada prestada somente pela distribuidora e sujeita a fiscalização por exemplo arrecadação de convênios ou valores por meio de fatura de energia elétrica arrecadação de faturas de terceiro por meio de estrutura própria de arrecadação veiculação de propaganda ou publicidade em fatura de energia elétrica ou páginas eletrônicas aluguel ou sessão onerosa de imóveis e espaços físicos compartilhamento de infraestrutura serviços de avaliação técnica e de aferição de medidores em laboratório próprio e operacionalização de serviços de créditos tributários já as atividades acessórias complementares são aquelas que se caracterizam como atividade não regulada cuja prestação está relacionada à fruição de serviço público de distribuição de energia elétrica e pode ser prestada tanto pela distribuidora quanto por terceiro observando a legislação de defesa do consumidor e a legislação da defesa da concorrência as atividades acessórias complementares são estabelecidas por meio do artigo terceiro inciso segundo da resolução normativa 581 de 11 de outubro de 2013 as atividades acessórias complementares também estão refletidas no PRORET no submódulo dos 2.7 e 2.7a que constituem a elaboração de projeto construção e expansão operação manutenção ou reforma de redes de distribuição de energia elétrica destinadas a regularização fundiária de interesse específico e ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras de redes de energia elétrica destinadas ao acesso ao sistema de distribuição ou transmissão subestações de energia instalações elétricas internas de unidades consumidoras bancos de capacitores padrões de entrada de unidades consumidoras atendidas em baixa tensão sistema de medição de energia elétrica geradores incluindo unidades de micro geração e mini geração distribuída sistema de iluminação pública estações de recarga de veículos elétricos incluindo a prestação de serviços aos usuários também a eficiência eficientização do consumo de energia e instalação de cogeração qualificada desde que não enquadráveis nos projetos de pesquisa e desenvolvimento ou de eficiência energética estabelecidos em lei serviço de comunicação de dados serviços de consultoria relacionados a atividades acessórias previstas e comercialização de direitos de propriedade e de produtos obtidos em um projeto de pesquisa e desenvolvimento regulado pela ANEL o escopo deste processo está delimitado em parte dessas atividades quais sejam a primeira elaboração de projeto construção expansão operação manutenção ou reforma de geradores incluindo-se unidades de micro e mini geração distribuída eficientização do consumo de energia elétrica e instalação de cogeração qualificada desde que não enquadráveis nos projetos de P&D e eficiência energética serviços de comunicação de dados e comercialização de direitos de propriedade de produtos obtidos em um projeto de P&D regulado pela ANEL isso porque as normas que aprovaram as versões anteriores do PRORET estabelecem a revisão das receitas advindas dessas atividades após quatro anos estando as demais atividades sujeitas a um prazo revisional de oito anos o percentual atual de compartilhamento das receitas decorrente das atividades complementares em termos de parte de receita brutal ferida destinada a modicidade tarifária com cada uma das atividades está prevista nas versões vigentes do submódulo 2.7 2.7 A do PRORET Resumidamente captura-se 30% da receita bruta oferida das atividades em tela com exceção da comercialização de direitos de propriedade e de produtos obtidos em um projeto de pesquisa e desenvolvimento regulado pela ANEL sem comprovação de destinação de recursos da região norte nordeste centro-oeste para o qual o compartilhamento é de 50% Vou pedir aqui feita essa contextualização eu vou pedir aqui para que a SGE projete a apresentação que vai tratar exatamente da proposta feita pela SRM para fechamento da consulta pública Bom primeiramente bom dia a todas e a todos o assunto aqui é o fechamento da consulta pública 69 de 2020 que tratou da revisão dos submódulos 2.7 e 2.7 a do PROHET referente às outras receitas no segmento de distribuição de energia elétrica Então só para contextualizar essa consulta pública foi aberta com o objetivo de revisar os percentuais de compartilhamento de outras receitas somente dessas 5 atividades que estão listadas aí na tela que são aquelas que possuem um percentual de compartilhamento inferior ao padrão que é de 60% Esse escopo ele está de acordo com o que consta no PROHET que estabelece que apenas essas atividades é que estão sujeitas à revisão nesse momento Lembrando que a revisão completa da metodologia e de todas as demais atividades está prevista para ocorrer em 2023 também de acordo com o que consta no PROHET Foram colocadas quatro alternativas na IR A primeira delas foi aumentar os percentuais de compartilhamento para 60% de modo a padronizar o percentual de todas as atividades A segunda foi aumentar para 50% ou seja uma divisão igualitária da receita entre distribuidoras e consumidores A terceira foi reduzir os percentuais pela metade de modo a incentivar ainda mais essas atividades E a quarta foi manter os percentuais da forma como eles estão definidos atualmente A opção recomendada na abertura foi a opção quatro de manter os percentuais atualmente vigentes e reavaliá-los novamente em 2023 junto com toda a metodologia porque a princípio seria essa a opção que equilibraria de forma mais consistente a relação entre modicidade tarifária e incentivo Então isso é o que foi para a consulta pública Esse é o extrato do aproveitamento das contribuições que nós recebemos Foram ao todo 33 contribuições de 11 agentes diferentes das quais 6 foram acatadas ou acatadas parcialmente 7 não foram acatadas E por último o número que chama a atenção é que mais da metade das contribuições recebidas fugiram do escopo inicial da consulta pública o que de certa forma já era previsto dado que esse escopo conforme eu acabei de mencionar é de fato bem restrito Então dito isso vamos passar agora pelas principais contribuições Dentro do escopo da consulta pública nós recebemos duas contribuições de representantes dos consumidores com o viés de aumento dos percentuais de compartilhamento daquelas atividades que eu mostrei o principal argumento é que algumas das atividades já tiveram tempo suficiente para se desenvolver e que portanto não precisariam mais de um percentual incentivado inferior ao padrão foram 5 contribuições de distribuidoras com o viés de redução dos percentuais e o principal argumento é que aquelas atividades precisariam de mais incentivo dada a sua baixa execução atual pelas empresas tivemos uma contribuição da CMGD para reduzir ou no mínimo manter os percentuais vigentes e duas contribuições sendo uma de um representante dos consumidores e outra de uma distribuidora para manter os percentuais nesse momento em concordância com a nossa proposta Bom então já para adiantar o final dadas as contribuições que nós recebemos a nossa recomendação continua sendo manter a proposta da abertura da CP os argumentos são basicamente os mesmos que nós utilizamos na abertura dado que na nossa visão eles não foram totalmente enfrentados pelos agentes e é basicamente o seguinte essas atividades de fato possuem baixa representatividade atualmente algo em torno de 1% do total oferido pelas distribuidoras com outras receitas algumas dessas atividades foram incluídas no PRORED recentemente então por esses motivos não faria sentido aumentar os percentuais agora só que em contrapartida essas atividades já possuem um incentivo adicional em relação às demais já que elas possuem um percentual de compartilhamento inferior ao padrão e não há qualquer evidência concreta de que apenas reduzindo o percentual dessas atividades que quando eu disse já é reduzido faria com que as distribuidoras executassem mais esse serviço até porque existem outras variáveis que influenciam essa decisão não somente o percentual além disso tem uma outra questão importante que foi pontuada inclusive pelas próprias empresas que é o seguinte algumas atividades acessórias complementares incluindo essas que estão em discussão na CP são atividades que as distribuidoras não tem expertise não estão habituadas a exercer com certa regularidade e muitas vezes essas atividades tem pouca sinergia com a prestação do serviço regulado então para poder oferecer esses serviços de forma competitiva a distribuidora precisa investir recursos financeiros contratar mão de obra qualificada específica e ao fazer isso ela deixa de aplicar esses mesmos recursos no desenvolvimento da sua atividade principal que é distribuir energia elétrica com qualidade já que os recursos são limitados e o próprio contrato de concessão traz expressamente que a atividade de distribuição de energia deve ser exercida pela concessionária como função de utilidade pública prioritária as outras atividades como o próprio nome diz são acessórias então cabe a ANEL dosar o incentivo à execução dessas atividades acessórias de tal modo que o seu desenvolvimento também não prejudique a prestação de serviço prioritário então é preciso ter essa sensibilidade dito isso nossa proposta continua sendo manter para essas atividades o percentual de compartilhamento vigente que como eu disse já é reduzido e reavaliá-lo novamente em 2023 juntamente com toda a metodologia então esse é o escopo da CP e ele termina aqui agora com relação às contribuições fora do escopo bom nós recebemos contribuições para alterar o percentual de compartilhamento de todas as atividades para 75% ou seja com um VIER de mais modicidade contribuições para alterar para 50% e a justificativa é porque esse seria um percentual mais justo contribuições para alterar para 30% de modo a incentivar todas as atividades além disso alguns agentes solicitaram que a revisão completa da norma de outras receitas fosse antecipada de 2023 para 2021 dada a relevância do tema bom primeiro o escopo da CP ele é restrito mesmo dada a abrangência do tema mas isso já é de conhecimento público desde 2015 quando a regra foi aprovada inclusive após discussão em audiência pública com a participação dos próprios agentes então com base em uma análise de conveniência e oportunidade e nos princípios da estabilidade regulatória e da previsibilidade das regras a recomendação é reconhecer esses pleitos mais indeferidos na nossa visão essa mudança extemporânea da regra não seria adequada mas isso não quer dizer que todas as reflexões trazidas não sejam pertinentes e que elas serão totalmente ignoradas não só significa que elas serão avaliadas no momento oportuno que é em 2023 conforme consta na regra aprovada pela diretoria tiveram outras contribuições fora do escopo que a recomendação também é negar pelos mesmos argumentos que eu já falei mas que cabem em alguns comentários adicionais bom alguns agentes solicitaram que a ANEL estabelecesse uma regra com percentual nulo de compartilhamento de outras receitas por um período mínimo de tempo variando entre 10 e 15 anos essa regra se aplicaria às novas atividades que porventura venham a surgir principalmente aquelas decorrentes de novas tecnologias com o objetivo de desenvolvê-las bem a princípio essa contribuição ela pode ser interpretada como violação ao contrato que determina expressamente que pelo menos parte da receita oferida com atividades acessórias deve ser revertida para a multilidade tarifária e outra uma regra de incentivo ampla e restrita como essa sem uma avaliação prévia dos benefícios decorrentes da execução dessas novas atividades a princípio seria inadequada inclusive no âmbito da CP número 3 de 2019 que tratou da análise de resultado regulatório da regulação do setor de distribuição como um todo a ANEL já sinalizou que para serem produtivas essas discussões sobre o incentivo à inovação tecnológica elas precisam ocorrer no caso concreto e não dessa forma em abstrato primeiro porque a inovação simplesmente pela inovação não faz muito sentido precisa ter uma razão e segundo esse tema de incentivo às novas tecnologias ele é apresentado de forma recorrente pelas empresas e geralmente ele vem acompanhado ou de aumento de custos para o consumidor ou de renúncia de receitas que poderiam ser destinadas a modificidade tarifária que é o caso aqui agora então dado que tem um custo a ANEL precisa avaliar quais são os possíveis benefícios que podem ser obtidos com esse incentivo e se esses benefícios são maiores do que o custo senão também não faz sentido e essa análise de custo-benefício só dá para fazer no caso completo se você souber exatamente o que você está incentivando então só para ficar claro não é que a ANEL é contra a inovação tecnológica pelo contrário a gente só acha que essas discussões precisam ocorrer no caso a caso para que a gente possa avaliar adequadamente os custos e os potenciais benefícios dessas novas tecnologias e aí só para finalizar não há qualquer óbice na norma vigente para que a agência após uma análise do caso concreto estabeleça percentuais de compartilhamento reduzidos desde que é maior do que zero com o objetivo de incentivar determinadas atividades isso já pode ser feito hoje então por isso a recomendação é indeferir esse pleito e aí para finalizar alguns agentes solicitaram a revisão da resolução 581 de 2013 com a inclusão de novas atividades acessórias e aprimoramentos na descrição das atividades já existentes para deixar mais claro quais são os serviços que estão incluídos no normativo só para esclarecer a resolução 581 é a norma da ANEL que lista quais são as atividades acessórias que as distribuidoras já estão previamente autorizadas a exercer agora com relação a esse pleito primeiro que a CP não trata da revisão dessa resolução mas sim do submódulo 2.7 do PRORETE que trata da metodologia de cálculo das outras receitas segundo que a norma atual não impede que as distribuidoras exerçam novas atividades que por acaso não estejam inicialmente previstas na regra basta apenas que a concessionária solicite autorização prévia da ANEL e a ANEL autorize nos termos do parágrafo 4º do artigo 3º da resolução 581 e conforme exigência contratual então como o rito de autorização de novas atividades já está previsto na regra a recomendação também é não acatar esse pleito bom então é isso muito obrigado agradeço agradeço a apresentação realizada pelo Mateus Mateus passou por todos os pontos da proposta sendo assim passo a conclusão do voto outras receitas é a denominação de receitas não tarifárias provenientes de atividades relacionadas a concessão de serviço público os submódulos 2.7 2.7a do PRORET estabelecem os percentuais das receitas oferidas com as atividades acessórias que devem ser revertidos a modicidade tarifária nos referidos submódulos existe a previsão de revisão completa da metodologia de definição de outras receitas a cada oito anos a se realizar em 2023 no entanto em caráter excepcional para determinadas atividades que são aquelas que foram faladas aqui no voto foi estabelecida que a revisão dos percentuais de compartilhamento deve ocorrer a cada quatro anos assim em respeito aos dispositivos que constam no PRORET e o escopo da consulta pública 69 o escopo da consulta pública 69 restringiu-se as atividades acessórias complementares já listadas no âmbito da CP69 foram recebidas contribuições de 11 agentes entre associações distribuidoras e conselhos de consumidores meu voto é pela manutenção dos percentuais vigentes de compartilhamento assim como proposto pela SRM quais sejam 30% para as atividades acessórias complementares exceto para comercialização de direitos de propriedade e de produtos obtidos em um projeto de P&D regulado pela ANEL sem comprovação de destinação de recursos para a região norte nordeste centro-oeste para a qual compartilhamento é de 50% ressalto conforme consta do voto que o escopo dessa CP é de reavaliar os percentuais de compartilhamento de receita das atividades acessórias complementares em prol da modicidade tarifária restando as questões metodológicas e a revisão dos percentuais de compartilhamento de todas as atividades acessórias previstas para 2023 nos termos do PRORETE além disso conforme já abordado a ampliação do escopo das atividades depende de uma tomada de subsídio relativa ao papel das concessionárias de distribuição diante a inserção dos recursos energéticos distribuídos e do próprio marco legal do setor elétrico no âmbito de sua modernização o que a rigor poderia ensejar uma revisão das atividades acessórias previstas na resolução normativa 581 de 2013 que dentre outras providências estabelece os procedimentos e condições para a prestação de atividades acessórias finalmente mantidos os percentuais de compartilhamento vigentes destaco que não será necessária abertura de outra fase da consulta pública para avaliação do regulamento tendo em vista a proposição de manutenção dos dispositivos vigentes do submódulo 2.7 e 2.7A do PRORETE diante do exposto e considerando que consta o processo 48.500 006014 de 2019 voto por manter os percentuais vigentes de compartilhamento com os consumidores das receitas auferidas pelas distribuidoras com atividades acessórias avaliadas é o voto em discussão a matéria senhoras diretores eu queria parabenizar a diretora Elisa pela proposta do voto a diretora Elisa vai lembrar que nós participamos de uma reunião técnica sobre a matéria naquela ocasião eu me recordo que discutimos a possibilidade tentar avaliar a possibilidade de mudar um pouco esses percentuais e aí pautado e eu até entendo a manifestação da área técnica mas em minha compreensão alguma das justificativas para eventualmente não elevar os percentuais eu entendo como seriam motivações para fazê-lo e aqui eu vou tentar me explicar um pouco melhor senhores diretores foi falado aqui na apresentação do Matheus que esse valor é um valor pequeno em torno de um por cento das receitas das receitas das empresas outro ponto também foi falado que nós estamos em uma algumas dessas atividades são muito recentes no ProRet então não há dado suficiente para avaliar se seria proveitoso seria benéfico não vou usar essa palavra proveitoso mas benéfico para o setor a flexibilização desses valores e aí uma outra preocupação é que poderia haver em flexibilizando esses limites a empresa investir mais nessas atividades do que nas atividades fim da concessão eu entendo que a gente tem elementos suficientes de de cumprimento da qualidade temos as regulamentações de qualidade de continuidade atendimento comercial plano de resultados a ação da fiscalização cada vez mais atuante então e aí eu acho exatamente por ser pequeno eu acho que é uma oportunidade muito grande para nós testarmos sinais eu acho que a gente perde aí uma oportunidade nesse sentido mas é válido todos os argumentos que foram trazidos mas eu eu até para ser fiel ao que eu me manifestei na reunião técnica lá atrás eu gostaria de ter esses comentários meus diretores só para manter coerência com o que eu já em alguns outros processos eu já vim me manifestando sobre esse ponto não vou dizer de simplesmente compartilhamento de receitas ou aproveitamento de receitas mas eu vou dizer aqui eu vou usar a palavra modernização do setor elétrico em que eu escutei muito no voto hora proferido né eu devo aqui rememorar os senhores é que lá atrás eu venho conduzindo um processo de compartilhamento de infraestrutura de posses né compartilhamento de infraestrutura do setor de distribuição em que ali a gente tem ali algo em torno de 60 40 né e que eu já pré-anunciei aí ao colegiado em vários momentos que nós tivemos a oportunidade de que eu usando aqui parafraseando o doutor André Peptoni que sempre diz que o setor elétrico é um transatlântico e não não é possível grandes manobras não é um F1 é um carrinho de Fórmula 1 é mas o que eu queria colocar aqui para os senhores e já no compartilhamento de infraestrutura eu pré-anunciei que eu estava muito é é tendencioso a levar o voto no sentido de permitir aí que pelo menos para podermos organizar as nossas infraestruturas de redes e as empresas enxergarem isso como algo é do próprio negócio delas porque não adianta a gente defender a tese que a empresa ela já tem o objetivo de distribuir energia e o que está paralelo esquece primeiro eu faço ela distribuir energia com a máxima da qualidade o que a meu ver e que já foi repetição nossa aqui em vários momentos doutor André é de forma muito acertada já apresentou em vários momentos em que patamar está o nosso DEC o FEC a nível internacional e comparando ou seja nós estamos em patamares aí que eu diria naturalmente algumas distribuidoras eu não vou nem chamar de outliers mas eu vou dizer está fora um pouco da curva mas a gente já vem trazendo para dentro da curva agora a nossa infraestrutura de compartilhamento de poste no Brasil eu vou dizer para os senhores tem um local em São Paulo que tem mais fio do que poste o poste já foi coberto até parece aqueles até parece aqueles aqueles locais que a gente anda aqui no Lago Sul onde o jardim tomou conta do muro não ali é o próprio o muro é o jardim mesmo então assim o que a gente tem observado nesse movimento aí das distribuidoras é que a gente tem que dar um incentivo para que elas tenham isso como um próprio business dela né que entre no core business da própria distribuidora algumas atividades que é o que o doutor Sandoval bem coloca para a gente poder incentivar vejam que a gente está vendo aí o novo setor de distribuição com a questão da geração distribuída que é uma realidade né são fontes renováveis é uma realidade para o setor elétrico não há que se pensar de forma diferente é um caminho sem volta né e que as distribuidoras precisam se reinventar mas para que elas se reinventem aí eu vou usar a liberdade da carta que o doutor André assinou lá em Punta Decana que é o seguinte que é a declaração dos reguladores o setor elétrico e o regulador não está para criar obstáculos à inovação não está para criar dificuldades para aquilo que vai avançar para o setor elétrico então lá eu rememorei a questão da infraestrutura de compartilhamento de posses e agora eu vou rememorar um processo em que nós deliberamos e determinamos que foi uma acho que na labra do doutor Sandoval salvo engano que era um processo que a gente estava revisitando a questão das receitas da transmissão em que ali a gente estava falando em compartilhamento da parte lógica em que o salvo engano era 75 25 e eu falei gente não vai ter transmissora nenhuma no país que vai querer fazer isso para ficar com 25% da receita oferível ou seja a gente tem que criar um incentivo naquele momento a época o doutor limpe perdão senhores eu acho que era o doutor limpe que era o relator o doutor limpe ainda estava no nosso colegiado nós determinamos que fosse feito um estudo para que num período de tempo a gente entregasse a receita toda para que o setor elétrico desse essa contribuição de fazer a interligação de todo o Brasil por meio do nosso sistema de transmissão levando do fibra ótica para todo o Brasil vou citar aqui o exemplo do estado de Rondônia toda a fibra ótica chega via eletronorte então a gente precisa ter essa contribuição e como nós reguladores vamos dar essa contribuição para o país incentivando as distribuidoras a doutora Elisa traz no seu voto óbvio é uma parcela a questão de a gente falar que está na agenda regulatória e que está para 23 a 581 e que aqui a gente apenas está modulando os percentuais eu vou usar uma frase que aí não tem nenhum carioca aqui na na reunião de diretoria mas eu vou dizer que essa sapucaia grande o tempo urge né eu diria que a gente precisa avançar e rápido a gente não precisa se atrelar à agenda regulatória e nem amar das formalidades eu acho que dá para a gente avançar mais um pouco as distribuidoras não vão enxergar isso como mais um nicho se a gente ficar com esses percentuais irrisórios e insignificantes sob o ponto de vista delas darem atenção se a gente quer que o serviço aconteça a Abrad vem aqui e pede ou seja mostra que a distribuidora está interessada eu digo o seguinte senhores não vamos perder essa oportunidade não vamos avançar tem muitos muitos serviços agregados nas distribuidoras que a gente tem que começar a dar uma atenção especial eu entendo o posicionamento da relatoria entendo que o escopo fechado da contribuição pública entendo que o que a gente está aqui é revisitar ali esse ponto específico do PRORET no tocante aos percentuais mas acompanho o voto mas penso que a gente poderia evoluir e evoluir muito nesse momento não agora já está um ponto que a gente diz assim já estamos fechando a CP naturalmente vou acompanhar mas vou acompanhar com o sentimento de tristeza no pensamento e aí eu falo todos nós aqui que eu acho que a gente tem que ser um pouco mais agressivo e essa fala eu fiz lá no voto da transmissão eu estou montando e estou estruturando a questão da infraestrutura e eu diria senhores diretores isso verdadeiramente é avançar no que aquilo que a gente diz de modernização do setor elétrico então fica aqui só essas minhas considerações com relação não ao ponto da da relatoria em si mas uma reflexão sobre o que nós agência estamos fazendo no sentido de avançar esse segmento que é o caixa do setor elétrico que são as distribuidoras bom acho que posso aqui fazer alguns comentários em relação ao que foi dito pelo diretor Sandoval pelo diretor Efraim realmente o diretor Sandoval participou ativamente da reunião técnica que fizemos sobre o tema e diretor Sandoval suas opiniões não foram ignoradas a gente se debruçou sobre elas para ver uma forma de avançar mas ao final das discussões a gente entendeu que o melhor caminho neste momento seria a manutenção desses percentuais sem prejuízo da avaliação do todo de uma maneira mais global e holística na revisão em 2023 concordo com absolutamente tudo que o diretor Efraim colocou aqui agora acho que a gente está com anseio de que a modernização simplesmente e a gente tem a gente tem aqui instrumentos regulatórios para viabilizar que a parte dessa modernização para viabilizar a modernização do setor elétrico e acho que é um caminho eu só eu só acho que como foi colocado no voto e aí sem entrar na discussão acho que em cumprimento a agenda regulatória em cumprimento a todas as outras demandas que temos que temos na casa que também são urgentes uso aí a sapucaí que o diretor Efraim colocou para dizer que temos inúmeros outros processos e que esse carece de uma tomada de subsídio que será feita ainda em 2021 para a gente avançar nesse tema eu concordo com tudo que foi falado a gente precisa avançar e eu acho que é um caminho para a agência abrir e começar essas reflexões discutir esses temas para que a gente avance acho que são essas as considerações em cima do que foi falado concordando com tudo que foi trazido aqui pelos diretores fazer uma reflexão também estamos todos ansiosos pela modernização pelo o avanço mas temos que ter em mente ainda mais no momento atual sobretudo no momento atual em que o país vive uma pandemia e nós tivemos toda essa discussão tarifária associada em 2020 em 2021 onde a repercussão tarifária é um valor que se faz presente então com essa perspectiva a gente avaliar esses outros serviços é bom lembrar que todas essas atividades para serem realizadas elas estão utilizando uma infraestrutura que foi paga pelo consumidor de energia elétrica então daí o porquê do compartilhamento dessa receita considerando que essa atividade só é praticada pelo fato de usar uma infraestrutura que já foi paga pelo consumidor de energia elétrica e aqui a gente tem que buscar o trade-off tem que buscar o equilíbrio entre o que é razoável para desenvolver a atividade mas sem perder de perspectiva que ela está sendo realizada em um bem que é do consumidor de energia elétrica então o consumidor estaria alugando esse bem para que essa atividade seja praticada é um trade-off que exige uma avaliação meticulosa detalhada diria aos senhores que não é uma tarefa simples é de se fazer então a gente parabeniza a diretora Elisa relatora da matéria pela condução desse processo foram muitos debates internos e a proposta que a diretora Elisa traz aqui ao seu colegiado é o que sobressaiu dos debates com as nossas equipes técnicas mas sem perder perspectiva como já foi dito aqui que esse assunto continua numa agenda de evolução na agência afinal de contas estamos todos os diretores comprometidos com a modernização do setor e esse é um caminho importante mas aqui está o desafio do regulador fazer tudo isso com o devido equilíbrio entre o interesse dos agentes o interesse do consumidor e o benefício que isso vai gerar de modernização da sociedade sem mais nada ser acrescentado em votação a matéria eu acompanho o voto da relatora eu também senhores diretores acompanho o voto da relatora meus diretores eu vou tentar uma tarefa muito difícil que será melhorar o voto já muito bem qualificado da diretora Elisa mas eu gostaria de de vista do processo para tentar fazer uma maior reflexão sobre o tema então vista do diretor sandoval próximo item item 1 da pauta processo 48.500.000.59.39 barra 2019 traço 74 assunto aprovação dos editais dos leilões número 4 e número 5 2021 anel denominados leilões A-4 e A-5 de 2021 respectivamente destinados a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração a partir de fonte termoelétrica a gás natural e a carvão mineral nacional como comitante com a emissão de autorização ou adequação da existente consolidados após avaliação das contribuições apresentadas na consulta pública número 42 barra 2019 diretor relator doutor Efraim Pereira da Cruz senhores diretores primeiramente muito bom dia a todos que nos assistem antes mesmo de proferir o nosso voto e por esquecimento aqui no início da reunião gostaria aqui de externar os meus parabéns ao doutor Cristiano que recentemente nos deixou na superintendência de regulação da geração para assumir um cargo de extrema relevância para o país sobretudo para o setor elétrico brasileiro e secretário nacional de energia então deixo aqui desde já meus votos de uma missão extremamente profícua de sucesso e que traga para o setor elétrico e para todos nós brasileiros soluções soluções extremamente auspiciosas e conte aqui com o apoio da agência nacional de energia elétrica o qual desde já tem todo um carinho especial pelo doutor Cristiano feita essas considerações senhores diretores passo aqui ao processo 48.500 5939 de 2019 traço 74 o ministério de minas e energia mediante portaria MME 389 de 14 de outubro de 2019 alterado pela portaria MME 428 de 22 de novembro de 2019 estabeleceu diretrizes para a realização de leilões de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes denominado leilão de energia existente A-4 e A-5 de 2020 bem como incumbiu o anel de promover direto ou indiretamente os referidos certames conforme estabelecido inicialmente pelo MME os citados leilões deveriam ocorrer de forma sequencial em 30 de abril de 2020 dessa forma em 17 de dezembro de 2019 a diretoria colegiada deliberou pela instauração da consulta pública número 42 por intercâmbio documental no período de 19 de dezembro de 2019 a 3 de fevereiro de 2020 com o objetivo de colher subsídios e contribuições ato contínuo conforme nota técnica ato contínuo conforme nota técnica número 15 de mesma data a CEL registrou sua análise das contribuições encaminhadas na consulta pública número 42 e após consolidação recomendou aprovar o edital dos leilões número 2 e 3 incluindo correspondentes anexos além disso opinou pela emissão de resolução com o intuito de homologar as tarifas apontadas pela SGT ocorre senhores diretores que por meio intermédio da portaria 134 do MME de 20 este postergou dentre outros a realização dos leilões de energia existente a menos 4 e a menos 5 retomando a programação em 4 de dezembro de 20 com a edição da portaria 436 nos termos deste ato o ministério estabeleceu o cronograma estimado para a promoção dos leilões de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes em 2021 de acordo com o artigo segundo da portaria MME 436 de 20 restou consignado dos leilões de energia existente a menos 4 e a menos 5 a serem realizados em junho de 21 são certames anteriormente programados pela portaria do MME 389 de 2019 previsto para ocorrerem inicialmente em 20 ou seja os leilões 2 e 3 de 2020 agora denominados número 4 e 5 de 21 duravante designados leilões de energia existentes na sequência a portaria MME 459 de 2020 alterou a 389 de 2019 e redefiniu as diretrizes dos leilões de energia existente a menos 4 e a menos 5 de 21 desta feita nos termos da nota técnica 9 de 2021 a CEL registrou análise complementar em relação à avaliação original contemplando aprimoramentos decorrentes das novas diretrizes na ocasião a CEL esclareceu que a SGT oportunamente promoveria o novo cálculo de valor de TUST ETUS de G vis-à-vis a reabertura do processo de recadastramento de projetos de alteração do início de suprimento dos leilões no ponto tais novos valores foram consolidados pela superintendência através da nota técnica 83 de 2021 já em 3 de maio de 21 a Secretaria Executiva informou os seguintes parâmetros a serem aplicados nos leilões de geração aqui eu cito custo marginal de 318 os preços inicial para os leilões de energia existentes no produto disponibilidade 318 reais também de posse de todas essas informações o processo em tela consultou para a deliberação da 15ª reunião pública deste colegiado realizada em 4 de maio toda a vida em razão de ter identificado aspecto inconsistente na instrução no transcorrer daquela sentada decidir por retirar a matéria de pauta para melhor esclarecimento da CEL a respeito da minuta de edital proposta pela área e os ditames da portaria de diretriz do MME em face dessa situação a secretaria executiva de leilões expediu retificação do posicionamento exarado ainda em 2020 recomendando nos termos da sua nota técnica número 13 retificar o edital de modo a garantir total aderência às diretrizes definidas pelo ministério notadamente para definir que o saldo de horas a ser computado em acréscimo para fins de isenção da obrigação de entrega de energia deve estar restrito aos dois primeiros anos do contrato e não a três como na redação originalmente encaminhada para a deliberação deste colegiado senhores diretores é o que nós temos a relatar procuradoria bom dia senhor diretor-geral senhor diretor-relator e demais diretores a procuradoria ela se manifestou a respeito das minutas dos leilões de energia existente por meio do parecer número 86 2020 não havendo alteração na minuta padrão aplica-se o parecer 86 2020 no sentido da aprovação das minutas senhoras diretores nós temos uma apresentação da área técnica a ser feita eu peço para o nosso ilustre secretário-geral doutor Ricardo Marques Alves Pereira nosso causídico também a projetar a apresentação senhores diretores me perdoe me perdoe me perdoe o ponto doutor Ricardo se os diretores entenderem por bem e até por uma celeridade do tempo considerando que a apresentação já havia sido feita e que chegou até em momento de discussão eu pergunto doutor André o colegiado se há alguma necessidade da apresentação técnica eu acho importante Efraim até o tempo que decorreu até para trazer a todos aqui os detalhes do leilão já 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 estou já estou vencido ilustre doutor Ricardo peço licença para iniciar cumprimentando a senhora diretora e aos senhores diretores da agência e saudando a todos que acompanham a essa reunião pública meu nome é André Patrus atualmente desempenho a função de gerente executivo da secretaria executiva de leilões e vou apresentar os resultados finais da consulta pública 4-2021 instaurada para aprimorar a menuta do edital e anexos dos leilões de energia nova A-3 e A-4 de 2021 observo que o ministério de minas e energia por meio da portaria número 435 de 4 de dezembro de 2020 fixou o cronograma estimado dos leilões de compra de energia elétrica provenientes de novos empreendimentos de geração para o triênio 2021 a 2023 senhores diretores houve um erro técnico e foi projetado uma outra apresentação nós vamos repassar a apresentação correta peço desculpa aos senhores e a quem estão insistindo a equipe está buscando a correta apresentação só um segundo de forma e a quem a a a a a a Obrigado. 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 Peço licença para iniciar cumprimentando a senhora diretora e aos senhores diretores da agência e saudando a todos que acompanham a essa reunião pública. Meu nome é André Patrus, eu sou o gerente executivo da Secretaria Executiva de Leilões e vou apresentar os resultados finais da consulta pública 42-2019, instaurada para aprimorar a minuta do edital e anexos dos leilões A-4 e A-5, destinados a contratar energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes a partir de fonte termoelétrica, a gás natural ou a carvão mineral nacional. Relevante, então, registrar que a portaria MME 389, de 14 de outubro de 2019, fixou as diretrizes dos leilões de energia existente A-4 e A-5, então previstos para 2020. A ANEL, na sequência, instaurou, então, a consulta pública 42-2019 para obter contribuições e aprimorar o edital e anexos dos leilões, cuja sistemática foi definida pela portaria MME 21, de 27 de janeiro de 2020. As contribuições foram, então, examinadas pela CEL, pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e pela Superintendência de Regulação do Mercado, SRM, em relatório de análise das contribuições, RAC, e os resultados da análise foram consolidados na nota técnica número 15 de 2020, de 19 de março de 2020, que recomendou fosse aprovado o edital. Ocorre que, devido à situação de emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, o Ministério de Minas e Energia decidiu, pela portaria 134, de 28 de março de 2020, suspender os leilões. A portaria MME 436, de 4 de dezembro de 2020, retomou o cronograma para os leilões setoriais, sendo que a portaria 459, de 21 de dezembro de 2020, ajustou as diretrizes dos leilões de energia existente, a menos 4 e a menos 5. Assim, de acordo com o artigo 2º da portaria 436, de 2020, os leilões de energia existente, a menos 4 e a menos 5, a serem realizados em junho de 2021, são, justamente, os certames de que trata a portaria 389, de 2019, previstos para ocorrerem inicialmente em 2020, agora, então, denominados leilões de energia existente a menos 4 e a menos 5, de 2021, e numerados como leilões número 4 e número 5, 2021, a mel. Dessa maneira, nos termos das diretrizes fixadas pela portaria ministerial 389, de 2019, ajustada pela portaria 459, de 2020, os leilões de energia existente a menos 4 e a menos 5, serão realizados sequencialmente em 11 de junho de 2021. Nos leilões, serão negociados contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCARs, na modalidade por disponibilidade, sendo que poderão participar dos leilões empreendimentos de fonte termoelétrica, a gás natural ou a carvão mineral nacional, com custo variável unitário, CVU, diferente de zero. Os contratos decorrentes dos leilões terão duração de 15 anos, com início de suprimento para o A-4, em 1º de janeiro de 2025, e para o A-5, em 1º de janeiro de 2026. Registra-se que, como critério de classificação dos lances, será observada a capacidade remanescente do sistema interligado nacional para o escoamento de geração, a conhecida margem de escoamento de geração. Destaca-se que a utilização deste critério não garante o acesso à rede, haja vista que, nos termos da regulação vigente, o direito de acesso é obtido apenas com a emissão do parecer de acesso e a tempestiva assinatura do contrato de conexão ao sistema de transmissão ou de distribuição, conforme o caso. Observa-se ainda que, também nos termos das diretrizes fixadas pelo Ministério de Minas e Energia, poderão participar dos leilões, empreendimentos que estejam em operação comercial na data de publicação do edital ou com previsão de entrada em operação comercial até 31 de dezembro de 2024, para o leilão a menos 4, e até 31 de dezembro de 2025, para o leilão a menos 5. Os titulares de empreendimentos interessados em participar dos leilões deverão se submeter ao processo de qualificação técnica perante a empresa de pesquisa energética, EPI. Quanto à Consulta Pública 42-2019, informa-se que foram recebidas 85 contribuições provenientes de 18 instituições. Tais contribuições foram examinadas em conjunto pela CEL, pela SRG e pela SRM, e as conclusões foram apresentadas na nota técnica 15 de 2020. Dentre as contribuições, destacam-se as relativas à reconstituição de lastro por indisponibilidade e as relativas ao tratamento para o eventual atraso ou antecipação na operação comercial dos empreendimentos. A nota técnica recomendou que tais contribuições fossem acatadas, pois a portaria de diretrizes tem disposição expressa nesse sentido. Releva ainda apontar contribuição no sentido de que eventuais benefícios da CDE sejam deduzidas do preço de lance. A contribuição foi aproveitada para deixar claro no edital que o preço de lance deverá ser bruto e não deverá incorporar, deduzir ou prever eventuais benefícios setoriais. A eventual dedução de benefícios será feita após o leilão na contabilização na CCE e não deverá afetar o preço de lance. Por considerar os ajustes promovidos pela portaria 459 de 2020, a nota técnica 9 de 2021 atualizou a instrução para ajustar as minutas de edital e seus anexos às novas datas fixadas nas diretrizes. Nota-se que a portaria 459 de 2020, além de ajustar as datas dos certames, também excluiu o limite máximo de inflexibilidade das usinas participantes, antes fixado necessariamente como superior a 50%. Ocorre que essa exclusão não exige ajustes nas minutas de CCARs já submetidas à consulta pública, pois elas podem ser já utilizadas para usinas com qualquer percentual de inflexibilidade. Assim, a nota técnica 9 de 2021, além de reiterar as recomendações para aprovação do edital apresentadas na nota técnica 15 de 2020, também recomendou ajustes marginais no edital para compatibilizá-lo com os editais anteriores já aprovados pela diretoria colegiada. Dentre tais ajustes, destacam-se a previsão de uso do sistema de gerenciamento de leilões da CCE, a autorização para o uso e o protocolo de documentos digitais pelas proponentes, sejam esses documentos nato-digitais ou cópias autenticadas digitalmente em cartório, a exclusão da exigência de aporte de garantia de proposta pelas compradoras e a melhoria na redação das condições de participação e nos documentos que devem acompanhar a garantia de fiel cumprimento na forma de seguro-garantia. Passo, então, a apresentar os principais marcos do cronograma proposto para os leilões de energia existente, A-4 e A-5 de 2021. Registro que, caso aprovado o edital nesta reunião pública ordinária, pretende-se fazer publicar o aviso de licitação, o edital e os respectivos anexos, em 7 de maio, sexta-feira. Assim, pretende-se fixar até 14 de maio, a sexta-feira subsequente, o prazo para que os interessados apresentem eventuais pedidos de esclarecimentos, sendo que, para as inscrições e o aporte da garantia de proposta, foram reservados três dias, de forma que poderão ser realizadas entre 31 de maio, segunda-feira, e 2 de junho, quarta-feira. Como já noticiado, a sessão do leilão na plataforma de negociação online da CCEE está marcada para 11 de junho, sexta-feira. Dessa maneira, agradeço pela oportunidade e encerro essa apresentação, desejando a todos um bom dia e recomendando, nos termos das notas técnicas emitidas, que seja aprovado o edital e os respectivos anexos dos leilões A-4 e A-5, horas submetidos à diretoria colegiada da agência. Muito obrigado. Senhores diretores, retomando aqui ao ponto da fundamentação, eu julgo como importante, para complementar a apresentação feita pelo nosso ilustre doutor Patrus, que, como vocês bem observaram na apresentação, tem um ponto que é a questão das datas, que, a priori, pela apresentação, ela ter sido gravada naquele momento da deliberação, há uma defasagem, o qual a gente aqui vai sanear. Ainda no tocante às diretrizes, deve-se fazer menção à data indicada para a realização do leilão. Em grande medida, questões julgadas relevantes por esta relatoria, após a retirada da matéria de pauta, na 15ª reunião pública, conduziram à impossibilidade do retorno do tema na RPO subsequente, sendo possível apresentá-la somente nesta assentada. Nesse esteio, deve-se programar uma data hábil a permitir publicidade e tempestividade à realização do certame. De início, compreendo ser plenamente cabível a agência promover tal ajuste. Consoante demonstrado no parecer 5.8.6 de 2007 da Procuradoria Federal, a data indicada na portaria ministerial de diretrizes deve ser encarada como uma meta programática ou prazo impróprio. Aqui a gente cita o item 171 do parecer. 172, 173, que conclui que, por todo exposto, entendemos que a data de 10 de dezembro prevista pela portaria é uma meta programática a ser cumprida, se possível, pela ANEL, constituindo um prazo impróprio nos termos do que define a doutrina jurídica. Assim, senhores diretores, nesse contexto e tomando por base a articulação promovida pela nossa Secretaria Especial de Leilões, junto às demais instituições envolvidas com a organização do certame, MME, EPE e Câmara de Comercialização de Energia, propõem um ajuste na data da programação, de modo que os leilões de energia existente A-4 e A-5 sejam realizados no dia 25 de junho próximo, devendo a CEL ajustar os demais marcos intermediários do cronograma a ser publicado. Verifica-se que será necessário ainda ajustar a data de sessão pública dos leilões de energia A-3 e A-4 de 2021, em observância ao parágrafo 1º C do artigo 19 do decreto 563, de 30 de julho de 2004. Assim, também tendo por base a articulação já promovida pela CEL, junto às demais instituições envolvidas com a organização do certame, e aqui novamente cito o Ministério de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energética e Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, foi ajustada a realização dos leilões de energia nova A-3 e A-4 de 2021, em 8 de julho, quinta-feira, com o que concordo. E aí, senhores, um outro ponto que merece destaque, aqui a gente saneou e reorganizou as datas dos leilões, tanto de energia nova quanto de energia existente, haja vista aí uma necessidade de que após o leilão de energia existente, a EPE precisa aí de um prazo para cálculo da margem de escoamento, que necessariamente foi ajustado aí entre a nossa assessoria, a Secretaria de Leilões, o Ministério de Minas e Energia, a Empresa de Pesquisa Energética e a Câmara de Comercialização. Agora, um ponto que merece ainda registro, a contribuição para aumentar o prazo para a utilização do montante adicional de 1.440 horas ao TEIF, a partir do início do suprimento de dois para três anos, que foi um dos pontos cruciais da retirada desse leilão, segundo a manifestação inicial da CEL, tal contribuição havia sido apresentada como acatada. Não obstante, quanto da etapa de apresentação da matéria, surgiu dúvida quanto à regularidade dessa proposta face às diretrizes ministeriais para o leilão, o que para um entendimento diferente da própria data constante da portaria interministerial, já que a gente não está falando de nada programático, mas estamos falando de diretrizes que necessariamente precisam ser seguidas. De fato, observou-se na análise complementar proferida pela CEL, conforme a nota técnica número 13 de 2021, que a portaria 389 foi expressa em seu parágrafo primeiro do artigo 12 em definir que durante os dois primeiros anos, contados a partir do início dos períodos de suprimentos estabelecidos no parágrafo primeiro do artigo 7 do respectivo leilão, para atendimento da obrigação de entrega de energia, será crescido o total de 1.440 horas, ao saldo de que trata o CAPT para os empreendimentos novos e empreendimentos existentes que tenham feito retrofit para fins de participação desses leilões. Sendo assim, senhores diretores, entendemos e a CEL acabou retificando em sua nota técnica, o que naturalmente nos trouxe de volta ao escopo da portaria interministerial, sanando aí qualquer tipo de dúvida que pudesse permear e complicar o andamento do leilão. Portanto, entendo que, neste momento, saneado tais pontos que foram suscitados, bem como a questão das datas, eu trago para os senhores diretores o dispositivo de voto. Diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.5939.2019-74, voto por aprovar o edital e respectivos anexos dos leilões de geração nº 4 e 5 de 2021, Anel, denominados leilões de energia existente A-4 e A-5 de 2021, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de energia elétrica a partir de fonte termoelétrica, gás natural e carvão mineral nacional, concomitantemente com a emissão de autorização ou adequação de outorga existente com início de suprimento em 2025 e 2026. Emitir resolução homologatória nos termos da minuta anexa a fim de estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão e as tarifas de uso do sistema de distribuições aplicáveis, conforme o caso, as centrais geradoras potenciais participantes dos leilões de geração nº 4 e 5. Publicar o correspondente aviso de licitação nos termos da minuta anexa. Senhores diretores, eu só acresceria aqui, o que acabou passando batido, é que a gente também tem que aprovar a data do leilão de energia nova, o que o farei na sequência, tendo em vista que será uma semana após, e só um segundinho aqui, que eu já checo a data certinha. Senhoras e senhores diretores, o leilão de energia nova vai para 8 de julho. Esse prazo está acordado com a Câmara de Comercialização, está acordado com a EPE, está acordado com o MME, e foi um ajuste lá que o secretário de Planejamento, juntamente com a EPE, foi o prazo necessário para os cálculos de escoamento, que são necessários, não são necessários, para logo após o leilão de energia existente, a gente poder proferir aí, e termos aí o leilão de energia nova. Então, até mesmo de ontem, de uma pergunta do doutor André, na nossa conversa interna, a gente aprova essa data, doutor André, o que não vejo prejudicialidade de, se a CEL, assim, entender, republicar o prazo. É o voto, senhores diretores. Tem discussão a matéria. Bem, bem rápido aqui, senhores diretores, eu queria só fazer aqui uma, inicialmente, parabenizar o diretor Efraim, já antecipando a minha concordância com o voto, com o voto, então, apresentado. Queria trazer aqui apenas três pontos, acho que em todo o leilão, acho que é importante a gente, ainda que sejam diretrizes definidas pelo Ministério de Minas e Energia, as quais a gente acata, é importante a gente, eu queria apenas fazer três pontos de discussão para o atual momento que nós estamos enfrentando. O primeiro deles, com relação à sobrecontratação estrutural do segmento de distribuição, e temos aí um outro problema que talvez agrave o primeiro, que é a rigidez do portfólio desses contratos, e, por fim, e aí é uma discussão que está dentro lá do âmbito da modernização do setor elétrico, que é a contratação da segurança do abastecimento, hoje arcada integralmente pelo consumidor cativo, que é o que nós chamamos de lastrocapacidade. No que se refere à sobrecontratação estrutural, acho que um ponto que é consenso, há diversos mecanismos para reduzir a contratação das distribuidoras, mas eles são bastante limitados. Então, nós temos uma sobrecontratação estrutural advinda também da depressão econômica, do crescimento de mercado que não tem sido tão pujante como em anos anteriores, e aqui nós estamos fazendo um novo processo de contratação. A reflexão que a gente coloca internamente é será que nós não poderíamos avaliar a possibilidade de fazer um saneamento dessa contratação ou uma rediscussão do atual nível de sobrecontratação, temos distribuidoras bastante sobrecontratadas, e aqui o caso que mais salta aos olhos é o caso da própria Amazonas distribuidora, que ela tem um nível de sobrecontratação preocupante. E encontrar o senso, no caso dessa distribuidora, a sua sobrecontratação de alguma forma impacta os demais consumidores, uma vez que onera a CCC, conta de combustíveis fósseis. Então, se nós reduzirmos a sobrecontratação da Amazonas distribuidora, enfim, repassando esses contratos, redistribuindo em outras distribuidoras, teríamos uma avaliação mais assertiva do nível de demanda, uma vez que outras distribuidoras potencialmente poderiam ser atendidas. E aí a gente passa para o segundo ponto, que é o ponto da rigidez dos contratos. As distribuidoras não conseguem facilmente gerenciar os seus portfólios, em que, pese diversos mecanismos que a Anel implementou, ainda é muito difícil fazer o gerenciamento desse portfólio. E aí tem dois desafios que se adicionam, que é o da geração distribuída e da migração para o ambiente livre. Quando isso ocorre, reduz-se sensivelmente a capacidade, a previsibilidade da distribuidora gerir os seus contratos. E aqui, as distribuidoras, nesse caso, teriam uma maior previsibilidade sobre a demanda e maior capacidade do seu nível de contratação. um outro ponto também, e aí é o modelo dos nossos leilões, eles são por 15 anos. Então, nós temos, estamos contratando muito à frente, onde o cenário da demanda ainda é incerto, e contratamos por 15 anos. O que também traz, e aí, como o diretor André sempre diz, e nós advogamos aqui, o respeito aos contratos. Uma vez leiloado, contrato assinado, ele será cumprido até o final. E, por fim, o último ponto que eu queria colocar, que eu já citei, a questão da, o fato da contratação hoje da segurança do abastecimento ser integralmente custeado pelos consumidores cativos. Acho que esse ponto, ele apenas agrava o maior problema, uma vez que é uma energia, via de regra, um pouco mais cara, e que está sendo pago somente pelo consumidor cativo. O que, naturalmente, pela lógica econômica, leva aos consumidores buscarem energia mais barata, seja pela migração ao mercado livre, seja pela implantação de geração distribuída, o que entendemos está dentro da lógica do mercado. O consumidor tem que buscar menores custos. É o que nós advogamos aqui com o mercado cada vez mais aberto. mas, como eu já disse, o diretor Efraim já tem a nossa aprovação do voto, mas gostaria de trazer esses pontos para reflexão. O Sandoval, o som, a observação, tem que buscar menores custos, mas sem se livrar de custos na costa de outros. Tem que buscar menores custos em prol da eficiência das transações. Perfeito, doutor André. Exatamente, você tem toda a razão. Bom, tenho aqui umas questões para trazer aqui, acho que o diretor Efraim foi direto ao ponto de alteração, nós já conhecíamos a proposta do edital do leilão quando da tentativa de deliberação no dia 4 de maio, e aqui eu tenho uma dúvida, porque as diretrizes elas estabeleceram a realização do certame em 11 de junho de 2021. Aí a proposta é que o certame ocorra em 25 de junho de 2021, e isso aí compreendia, a gente precisa atender a lei 8666 para cumprir aquele prazo de 30 dias entre a publicação do edital e a realização do certame. E aí a minha pergunta bem específica é se existem tratativas em andamento com o Ministério para alterar as diretrizes no sentido de conferir maior segurança jurídica no certame. Ou seja, vai existir o portaria do Ministério de Minas e Energia alterando essa data para o dia 25 de junho de 2021? Não, doutora Elisa, não vai ser necessário o portaria o item de o item 25 ao 28 do voto e isso já foi ajustado aqui no tocante à forma lá com o Ministério. A gente, primeiro que já tem um parecer exato pela Procuradoria Federal 586 lá de 2007 no tocante esses prazos. Esses prazos são mais programáticos e prazos impróprios. O que é diferente do ponto trazido no tocante à questão do do TEIF que já é uma questão sim de mérito e que verdadeiramente impacta em custos comerciais e altera a proposta comercial. Já no tocante à data, não, a data ela não gera esse problema de mérito, portanto, ela está, estamos falando aí de uma meta programática e um prazo impróprio, né, e que já foi só pesado isso e que não haveria tanto. É verdade que as datas que eu ora trago aqui são datas consensadas com o Ministério e ajustadas pela Secretaria de Planejamento do Ministério. Não, perfeito. Eu divirjo de um ponto aí do que foi colocado, é que não, que a alteração de data ela não altera uma proposta comercial, porque, veja, com a data os empreendedores eles começam a fazer as negociações com os fabricantes, eles precisam desses prazos para que tomem decisão com seus conselhos que às vezes são estrangeiros, então, a alteração da data de um leilão, no meu ponto de vista, ele sim pode alterar propostas comerciais e gera uma certa consequência por mercado. E aí, eu compreendo que um relator ele tem que se sentir seguro para trazer um processo para deliberação, a gente sempre tem esse cuidado aqui na diretoria, é uma prerrogativa que a gente tem, no entanto, para cumprimento da lei 8666 e atendimento à portaria do MME, a gente tinha necessidade de deliberar esse processo que a gente está aqui deliberando hoje com a maior antecedência, até mesmo para não precisar alterar essa data do leilão, para a gente manter a previsibilidade, segurança jurídica, até mesmo a atuação dos agentes nos quesitos comerciais. E aí, até no voto 25, no item 25 do seu voto, você cita que, em grande medida, as questões julgadas relevantes por essa relatoria após a retirada da matéria de pauta conduziram à impossibilidade de retorno do tema RPO subsequente, sendo plausível apresentá-lo somente nesta data. E aí, considerando todas essas consequências de alteração de uma data de certame, o descumprimento de um ato do ministro de Estado, que estabeleceu a data, e a transparência que a gente sempre tem nesses processos, a minha pergunta é, quais foram essas questões julgadas relevantes por essa relatoria, conforme foi dito aí no item 25 do seu voto, que conduziram essa impossibilidade de retorno do tema à RPO subsequente? Eu pergunto isso porque a questão do TEIF, acho que o senhor até vai recordar, a gente discutiu isso quando da deliberação do processo desse processo na reunião do dia 4 de maio, foi até um ponto que é um erro material, foi um erro material que ocorreu em que a proposta do edital constava três anos e a diretriz constava dois anos, como foi citado aqui agora há pouco no seu voto. E isso teve a justificativa dada no dia 4 de maio, exatamente no mesmo dia em que a matéria não foi deliberada, então a gente teria aí um tempo hábil para a deliberação e manutenção da data no dia 11 se o processo fosse pautado na semana seguinte. Então, considerando que o TFP foi algo que já estava de certa forma encaminhado, tanto pela CEL, como pelas todas as áreas técnicas que tratam de leilão, quais foram essas outras questões que impossibilitaram a gente não precisar fazer o que a gente está fazendo agora, que é alterar a data do leilão? senhores diretores, só um segundinho que eu tinha caído aqui, mas já estou retornando e já retornei. Pronto. primeiro, do Florianisa, a questão de o diretor tirar de pauta e colocar, ele está muito relacionado à questão de foro íntimo de convencimento. Eu não preciso justificar muito menos da exposição com relação a foro íntimo de minha tomada de decisão e do meu convencimento. Para além da questão de foro íntimo que deveria ser compreensível, sobretudo pela questão regimental da casa, o que há fatos externos não devem alcançar, sobretudo o nível de portaria, nós temos um segundo ponto, que falar que três semanas teria capacidade de alterar a proposta comercial é no mínimo desconhecer dos regramentos do Tribunal de Contas da União sobre o prazo e sobre ilações de que alteraria a proposta comercial. Então, para sustentar e para parar de pé a sua ilação de que isso poderia trazer alteração na proposta comercial, a gente teria que falar de algum tempo no mínimo razoável. Agora, querer sustentar a tese de que nós temos que seguir boi indiano ao que está escrito na portaria com relação ao prazo é no mínimo abrir mão de alguma coisa que, por mais que não seja competência exclusiva, é competência delegada. Então, por dois pontos. Primeiro, a decisão do diretor trazer para o colegiado é regimental. Veja bem, se o doutor Sandoval não concorda com os pontos trazidos no leilão e é que o doutor Sandoval trouxe com maestria a organização do setor elétrico, a organização e o planejamento do setor elétrico. Nós aprovamos uma lei que, diga-se de passagem, teve a contribuição dessa casa de que parte da sobrecontratação do Amazonas recai sobre os brasileiros dentro da CDE. Por outro lado, nós estamos contratando energia e o doutor Sandoval traz um sopesamento bem interessante. Se ele agora pedir vista regimentalmente, ele pode pedir vista? Pode. Fora o último, ele não precisa se justificar porque ele vai pedir vista? Não, ele vai trazer na próxima chegar à conclusão se sim ou se não e vai dizer concorda com o relator. Então, para muito mais do que a gente fica fazendo alguns pontos de conclusões e achando que isso, por verdade, é algo que a gente vai conseguir se sobressair, eu acredito que a gente tem que pensar em algo um pouco mais concreto que é regimentalmente, competência da agência, a questão se verdadeiramente tem condão de alterar a proposta comercial. Então, verdadeiramente, doutor Elisa, me perdoe, mas eu não consigo enxergar, primeiro, que tal suposição pararia em pé sobre o ponto de vista e o que naturalmente já está escrito aqui num parecer da procuradoria e digo assim, pessoas que louvam muito os pareceres da procuradoria entendam que já está aqui muito bem isso pesado e dirimido tal dúvida. Nos demais, está extremamente acordado com o Ministério as demais datas. Então, senhores diretores, eu concordo com o ponto que o senhor trouxe, a questão de foro íntimo e convencimento, eu concordo absolutamente e nem questiono o fato do senhor estar trazendo esse processo hoje. A preocupação é como isso impacta a data de dois leilões, eu, para eu ter o meu convencimento na hora de votar, eu te fiz essa pergunta para entender quais foram os pontos no processo que te causaram dúvidas para eu poder compreender se está redondo ou se está se está apta a acompanhar. Doutora Elisa, o voto está exposto e o voto está colocado e exponta as duas partes. Se a senhora não está convencida e se a senhora não tem confiança, o regimento lhe permite retirar o processo de pauta. Com certeza, mas aqui a gente está numa fase de discussão em que tal argumentação e justificativas poderia inclusive sanar as dúvidas para a gente poder avançar. Eu acho que a fase de discussão ela serve para isso. Não todas as dúvidas precisam gerar um pedido de vista para que a solução não apareça. dúvidas com algum pingo de racionalidade técnica elas merecem ser sanadas. A minha outra questão é a seguinte o senhor citou um parecer da procuradoria que foi para um caso concreto de um leilão de 2007 a gente está em 2021 e depois disso isso não aconteceu mais e ainda quando em 2007 que houve essa alteração de data houve sim uma portaria do Ministério de Minas e Energia ratificando a decisão da ANEL para dar maior segurança jurídica ao certame então assim eu não vejo essa como um precedente muito forte eu não sei se o senhor chegou a fazer algum pedido isso não é decisão isso não é decisão da nossa casa é decisão do Ministério se ele assim o quiser fazer o nosso entendimento e esse colegiado tem um entendimento para quem reconhece de certame público e de certame de contratação isso não tem necessidade agora se o Ministério quiser assim eu fazer eu não vejo primeiro que eu não posso impor o Ministério não é competência da ANEL claro concordo não é competência eu perguntei a minha pergunta foi a minha pergunta inicial é se houve conversa para que isso acontecesse e se houve alguma afirmação do Ministério no sentido de fazer acho que a senhora não prestou atenção na leitura do item 25 lá está escrito o seguinte em conversa com EPE MMS ECE IACEL e minha assessoria e por isso ainda citei no final as datas estão acordadas com todos sim eu estou perguntando se foi acordado um novo ato do ministro isso eu não eu não eu não eu não acordo novo ato do ministro primeiro que o ministro é posição superior a minha posição então eu não acordo eu apenas acordo o que a formalidade me exige que acorde se o ministério assim o quiser fazer ele faça mas é desnecessário no meu ponto de vista eu aprovo aquilo que é de minha competência eu não posso aprovar determinando um ministro sair com uma nova portaria que aí sim eu fugiria da minha competência e nem tenho autoridade para isso não perfeito compreendo muito bem as competências entre anel e ministérios compreendo competências de regimento doutora Lisa exatamente compreendo todas elas e por isso entendo que aqui a gente está fugindo um pouco da nossa competência alterar a data do leilão uma coisa é competência compreender competência outra coisa é enxergar o que é a literalidade do que está escrito eu consigo fazer os dois diretor Efraim perfeito então esse é o ponto que eu tenho a trazer para o colegiado obrigada são essas as minhas considerações estamos à disposição para qualquer outras perguntas eu só queria fazer aqui uma observação eu vou pensar do ponto de vista pragmático porque de fato nós não temos mais como realizar o leilão naquela data então ele tem que ser realizado lá na frente esse é o ponto e me parece pelo que eu entendi do voto do diretor Efraim ele tratou desse assunto lá com o ministério não só com o ministério todos os órgãos que se envolvem na realização do leilão então me parece que essa questão está superada eu não vejo problema de segurança jurídica até porque como o diretor Efraim colocou nós podemos a qualquer momento pedir vista por ter uma dúvida técnica então isso pode de fato comprometer aqui mas eu quero colocar aspas esse comprometer comprometer no sentido de que não pode ser realizado numa certa data na data definida e quando isso acontece o melhor caminho certamente o melhor caminho é tratar do assunto com o ministério que sempre é muito compreensível para esse tipo de decisão ou de encaminhamento eu pelo menos eu fui presidente da comissão de licitações por quatro anos aqui na ANEL realizamos leilões os quatro leilões estruturantes ou os três leilões estruturantes de usinas hidrelétricas e sempre o ministério foi muito compreensivo quando havia alguma dúvida em relação a data de realização então eu acho que penso que pelo que o diretor Efraim colocou no voto isso foi tratado com com o ministério certamente com a secretaria executiva porque normalmente o ministro provavelmente não o gabinete do ministro não se envolve diretamente mas certamente que com a secretaria executiva para cuidar desse ponto que está trazido no voto então não vejo que tem a segurança jurídica nesse caso então eu não não vi problema nisso e aí vou reenfatizar aquilo que foi colocado se eu tivesse alguma dúvida técnica em relação ao que está sendo proposto pelo diretor Efraim eu não teria nenhuma dúvida em pedir vista do processo porque eu não votaria em hipótese alguma eu votaria com insegurança porque aí sim entraria em segurança jurídica comprometeria a segurança jurídica então eu não vejo não vi problema em que pese que compreendo a preocupação da diretora Elisa uma preocupação justa mas por conta de ter uma portaria do ministro nós dissemos aqui no início da reunião o comprometimento e o cuidado que o ministro dentro tem com o setor elétrico de um modo geral mas particularmente aqui com a NEL então certamente que é sempre de bom tom cuidar disso quando há uma mudança como essa de cuidar com o próprio ministério então eu tenho certeza que o diretor Efraim fez isso e colocou no seu voto então não vejo problema embora compreendendo aí a preocupação da diretora Elisa bom senhores diretores então nós estamos aqui na seguinte linha que eu não entendi se você vai colocar no seu voto ou se vai ficar para a CEL fazer publicado relevante doutor André exatamente doutor André a CEL através da assessora aqui ela entendeu por desnecessário que essas formalidades é cumprida lá na CEL mantenho o voto do estrito da estreita leitura Efraim desculpa cortou bastante vai ficar para ser comunicado relevante da CEL a data me escuta doutor André agora sim agora a minha assessoria divulgadas o comunicado relevante quando eu volto doutor André isso mesmo a minha assessoria fechou com a CEL e será via comunicado relevante que é o ato mais adequado então só para dar é então o leilão de energia existente que estava previsto para junho vai ser realizado dia 25 de junho e o leilão de energia nova que estava previsto dia 25 de junho será realizado dia 8 de julho é isso né diretor e as duas datas 25 de junho para energia existente e 8 de julho para energia nova será divulgado como comunicado relevante da CEL então diretores nada mais a se acrescentar submeta a matéria a votação eu acompanho o voto do relator eu voto por não aprovar o edital do leilão tendo em vista que não temos uma portaria do ministério de minas e energia que estabeleça a alteração da data do sertane eu acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria doutor Efraim Cruz eu voto com o relator e proponho que a diretoria por maioria decidiu aprovar o edital e respeitar o anexo do leilão de geração 4 e 5 de 21 denominado leilão de energia existente a menos 4 e a menos 5 o qual se destina a contratação elétrica proveniente de empreendimento de geração de energia elétrica a partir de fonte termoelétrica a gás natural e cavão mineral nacional concomitante com a emissão de autorização ou adequação do toque existente com o início de suprimento em 25 e 26 esse é o leilão de energia existente e ele agora será realizado em 25 de junho emitir resolução homologatória na minuta anexa a fim de estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão e as tarifas de uso do sistema de distribuição conforme o caso centrar geradoras potenciais participantes do leilão de geração 4 e 5 e publicar o correspondente aviso de licitação nos termos da minuta anexa próximo item doutor André me perdoe uma parte é que o próximo item estaria até mesmo doutor Ricardo antes de apregoá-lo estaria o meu item 3 eu pediria eu estou tendo um problema aqui meu computador caiu umas 3 vezes aqui eu só pediria para pular esse item eu já seria o próximo eu só vou ajustar que a equipe técnica está vindo aqui então vamos dando sequência pedido do relator o item 3 fica para depois pode dar sequência na pauta Ricardo próximo item item 7 processo 48.500.000.36.73 barra 2011 traço 78 assunto resultado da consulta pública número 1 de 2021 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de prorrogação do ano limite para o alcance da universalização rural da companhia de eletricidade do estado da Bahia Coelba e dos municípios de sua área de concessão de 2021 para 2022 diretor relator Elvio Neves Guerra Obrigado Ricardo como antecipou deixa eu só ajustar aqui a minha tela só um segundo agora sim em 8 de agosto de 2017 a ANEL editou a resolução homologatória 2285 de 2017 que homologou a revisão do plano de universalização rural da companhia de eletricidade do estado da Bahia Coelba para o período de 2017 a 2021 o decreto número 9357 de 27 de abril de 2018 prorrogou o programa nacional de universalização do acesso e uso da energia elétrica denominado luz para todos até o ano de 2022 em 10 de setembro de 2020 a Coelba protocolou a correspondência 052 complementada pela correspondência 052 depois eu vou corrigir o número que está repetido por meio das quais relata que não conseguirá atender a meta de ligações estabelecida para o ano de 2020 e solicita a prorrogação do prazo de universalização dos municípios previstos de 2020 para setembro de 2021 e dos municípios previstos de 2021 para setembro de 2022 por meio da nota técnica número 67 de 7 de dezembro de 2020 a superintendência de regulação dos serviços de distribuição analisou o pedido da distribuidora e reconheceu que o cronograma de meta de ligações para o alcance da universalização nos municípios do estado da Bahia estabelecido na resolução 2285 anteriormente citada foi significativamente afetado em 14 de dezembro de 2020 na 49ª sessão do sorteio público ordinário o presente processo foi distribuído para minha relatoria em 19 de janeiro de 2021 na primeira reunião pública ordinária foi aprovada a instauração de consulta pública para acolher contribuições para a proposta que prorroga o ano limite para o alcance da universalização rural da Coelva e dos municípios da sua área de concessão em 29 de abril de 2021 por meio da nota técnica número 48 a SRD analisou as contribuições recebidas na consulta pública é o relatório senhor diretor relator nesse caso não houve consulta à procuradoria obrigado Luiz Eduardo trata-se da análise das contribuições recebidas na consulta pública número 1 de 2021 que tratou da revisão do plano de universalização da Coelva homologada pela resolução homologatória número 2285 de 2017 cumpre lembrar que com a edição da resolução homologatória citada a ANEL aprovou a revisão do plano de universalização da Coelva definindo as metas e o ano limite para a universalização dos municípios do estado da Bahia essa resolução definiu que a universalização deveria atingir 78 municípios com 23.608 ligações em 2020 e outros 95 municípios com 23.607 ligações em 2021 no entanto esse plano esse plano não foi cumprido integralmente e ainda em 2020 a distribuidora alegou que o ritmo de realização das ligações previstas para o ano 2020 foi bastante impactado nos primeiros meses devido aos elevados índices plurviométricos no estado 70% acima do ano anterior e o maior número de o maior dos últimos o maior índice plurviométrico nos últimos cinco anos essa situação teria se agravado a partir de março em decorrência da crise sanitária provocada pela pandemia da covid-19 e as restrições impostas ao funcionamento dos estabelecimentos de apoio como por exemplo hotéis pousadas restaurantes postos de gasolina bem como isolamento de 14 dias como medida preventiva para colaboradores sintomáticos e o afastamento de empregados do grupo de risco a manifestação da distribuidora foi analisada pela SRD que reconheceu que o cronograma de meta de ligações para o alcance da universalização estabelecido na resolução foi significativamente afetado em sua avaliação na área técnica indicou não haver irrazoabilidade nas questões apresentadas e recomendou que a solicitação da distribuidora fosse parcialmente acatada com isso foi instaurada a consulta pública com a proposta de prorrogação do ano limite para o alcance da universalização da Coelba e dos municípios de sua área de concessão de 2021 para 2022 com exceção para os municípios em que o número de ligações a serem realizadas é relativamente pequeno no caso inferior a 200 ligações perdão em resumo a proposta submetida à consulta pública considerou que dos 78 municípios com o ano de universalização previsto para 2020 34 municípios foram efetivamente universalizados e os 44 restantes seriam prorrogados para 2021 já quanto aos 95 municípios com o ano de universalização previsto para 2021 21 deles permaneceriam com o ano de universalização em 2021 pois a quantidade de ligações a serem atendidas é inferior a 200 e os 74 restantes seriam prorrogados para 2022 contribuíram com a referida consulta pública COELBA e a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres a Abrace em sua contribuição a COELBA afirmou concordar integralmente com a proposta submetida à consulta pública não oferecendo qualquer proposta de alteração à minuta de resolução homologatória apresentada pela ANEL a Abrace também registrou sua contribuição concordando com a proposta da ANEL e considerando legítimo o pedido da COELBA no entanto a Associação Setorial ressaltou o histórico de pedidos de prorrogação das distribuidoras ao longo dos últimos anos destacando a necessidade de a ANEL fiscalizar e atuar para que seja garantido o cumprimento de meta estabelecida ou de metas estabelecidas dessa forma a nota técnica 48 da SRD de 2021 concluiu pela preservação da proposta discutida na consulta pública cujo total de ligações a serem realizadas por ano consta no quadro ou na tabela a seguir colocada neste voto a proposta submetida à consulta pública também propôs voltando rapidamente aqui ao quadro total de ligações com recursos próprios ele seria de 69 mil e 41 ligações eu só faço esse destaque aqui para com recursos próprios e com recursos de luz para todos 56 mil e 53 faço esse destaque apenas esse destaque aqui na tabela com as metas do plano de universalização da COEL a proposta submetida à consulta pública também propôs a prorrogação do ano limite para o alcance da universalização da área rural e dos municípios da área de concessão da COEL alterando o prazo para 2022 conforme detalhado agora na tabela 2 então o ano de 2021 com 65 municípios a serem universalizados no ano de 2022 74 conforme relatado neste voto diante das considerações apresentadas ao longo da instrução deste processo em caminho presente voto no sentido de aprovar a proposta de resolução homologatória a minuta anexa que altera a resolução 2285 de 17 e prorroga portanto de 2021 para 2022 o prazo limite para o alcance da universalização rural da COEL no entanto reforço o posicionamento como substanciado no voto que encaminhei quando dá aprovação da abertura da consulta pública que tratou do tema a recomendação pela aprovação da postergação do prazo para a universalização da COEL ocorre por razões supervenientes ao planejamento da distribuidora e aqui estou me referindo ao que ao que relatei quando da abertura da consulta pública ocasionadas essa excepcionalidade ocasionada pelo excepcional contexto vivenciado em virtude da pandemia da COVID-19 onde a distribuidora precisou se adequar às medidas restritivas impostas pelo governo estadual e aos ajustes regulatórios trazidos pela resolução número 878 posteriormente revisada pela resolução 891 de 2020 que estabeleceu medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica também em decorrência da pandemia em outras palavras a recomendação pela aprovação se deu por restar constatada falha na gestão operacional da distribuidora aproveito para reforçar a importância da atuação da superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade a SFE área técnica da ANEL responsável pela fiscalização das empresas distribuidoras de energia elétrica por mediação fiscalizadora voltada para o acompanhamento do atendimento por parte da COEL e das metas hora estabelecidas evitando que novo pedido de postergação do prazo de universalização possa ser planteado como forma de subterfúgio da empresa para o alcance ou não alcance da universalização dos municípios sob sua área de concessão e aqui diretor Elisa diretores Sandoval e diretor André e diretor diretor Efraim eu quero fazer aqui só uma uma breve observação antes da leitura do nosso do meu do meu do meu do meu voto e aqui dentro da linha daquilo que eu disse e logo no início da reunião quando discutimos aqui deliberamos o processo de revisão da Celesc que são aqueles casos em que nós começamos bem e são aqueles casos que nos dão satisfação esse aqui é um deles porque quando a gente fala de universalização nós é um tema que nos orgulha que nos satisfaz falar sobre ele então a universalização do serviço público de energia elétrica é fundamental em um país como o Brasil com as dimensões continentais que temos a diversidade geográfica a desigualdade social ter sua área urbana completamente universalizada e praticamente quase que a totalidade da área rural universalizada é motivo de satisfação para quem atua no setor elétrico brasileiro e eu me sinto faço essa referência porque acho que é um motivo de satisfação estarmos falando aqui de universalização a satisfação é uma satisfação não só para a ANEL uma satisfação e aqui falamos em algumas oportunidades aqui ao longo desta reunião sobre o Ministério de Minas e Energia o papel do ministro Bento então é uma satisfação também para o Ministério de Minas e Energia coordenador do Programa Luz para Todos foi instituído como um instrumento de desenvolvimento e inclusão social eu relembro que o Programa Luz para Todos foi criado a título de subvenção econômica devido às dificuldades das distribuidoras em conseguir atender a todos aqueles que ainda não têm acesso à energia elétrica na área rural onde normalmente o acesso é mais distante e portanto mais oneroso com o Programa as distribuidoras passam a ter passaram a ter condições de atender aos pedidos de ligações na área rural sem elevado impacto tarifário em suas áreas de concessão satisfação também para a ANEL repito aqui a satisfação para a ANEL que regulamentou o Programa Luz para Todos criando as regras para que as distribuidoras do país elaborem os planos de universalização e definindo o ano limite para o alcance da universalização em cada área de sua atuação das concessões satisfação igualmente para as distribuidoras e para as comunidades locais que conseguem acompanhar mais de perto o desenvolvimento de determinada região é claro que ainda e aqui reconheço que há um caminho a ser percorrido com a efetivação no Brasil de aproximadamente 428 mil ligações que ainda precisam ser executadas em grande maioria até 2022 mas o avanço que já conseguimos até aqui é indiscutível é inegado reconheço que muitos dos planos de universalização aprovados pela ANEL passaram por revisão recentemente como foi apontado pela Brasse na sua contribuição na consulta pública eu compartilho da preocupação dos outros diretores e aqui eu cito o diretor Sandoval que acompanha de perto a atuação das distribuidoras nesse sentido que a revisão do plano de universalização não deve ser utilizado como mecanismo para que a distribuidora postergue indefinidamente o atendimento ao acesso à energia elétrica e nem tão pouco como forma de atrasar a aplicação das disposições das condições gerais de fornecimento de energia elétrica previstas na nossa resolução normativa 414 lá de 2010 visto que a distribuição de energia elétrica é um serviço público essencial e que a obrigação da concessionária é o atendimento pleno do seu mercado no entanto especificamente sobre o presente processo caso que estamos aqui relatando o ressalto que a maior motivação para a necessidade de postergação do ano limite para o atingimento da meta se deu como o caso da Coelva se deu em virtude da pandemia razão pela qual entendo quando fiz isso quando da abertura da consulta pública haver razoabilidade no pedido de revisão do plano a universalização do acesso a energia elétrica ela diz respeito a obrigação de atendimento pela distribuidora todos os pedidos de nova ligação para fornecimento de energia elétrica a unidades consumidoras com carga instalada menor ou igual a 50 kW em tensão inferior a 2.3 2,3 kV ainda que necessária a extensão de rede de tensão inferior ou igual a 138 kV sem ônus para os solicitantes observados os prazos estabelecidos no plano de universalização aprovado pela ANEL ou caso a distribuidora ou município esteja universalizado os prazos e condições estabelecidos nas condições gerais de fornecimento de energia na antecitada anteriormente resolução 414 e sobre esse ponto ressalto por fim a importância de ANEL atuar ativamente no acompanhamento da execução desses planos por meio do monitoramento e da realização de ações fiscalizadoras voltadas para atendimento do alcance das metas de universalização visando benefícios da sociedade e aqui me alinho ao que disse o que trouxe a Brace em sua contribuição na consulta pública feitos esses comentários eu passo ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48500 003673 de 2011 e 78 voto por aprovar a resolução homologatória que altera a resolução 2285 homologatória também de 8 de agosto de 2017 em decorrência da prorrogação do ano limite para o alcance da universalização rural da Coelba e dos municípios de Soares de concessão de 2021 para 2022 conforme minuta de resolução homologatória anexa é o voto doutor Elvio parabéns pelo voto essa matéria ela já foi objeto de outros jogados até me recordo acho que a diretora Elisa já jogou um processo que analisou o pedido de universalização da Coelba naquele momento até me recordo se eu não me engano que se a memória não falhar foi indeferido aquele pedido naquele momento até mesmo porque não tinha razões para a empresa não cumprir a universalização agora a gente tem um fato superviniente que é o fato da pandemia que de fato trouxe aí um desafio maior para a execução de obras particularmente no ano de 2020 também de alguma forma impactando impactará também no ano de 2021 que a gente ainda não sabe completamente quais os impactos e como vai evoluir a campanha de vacinação e tudo mais então entendo como bastante pertinente a proposta e essa fala aqui postergar indefinidamente a universalização e os dispostos as disposições do atendimento comercial eu acho que eu já ouvi em algum momento muito boa eu acho que a preocupação principal é essa que a gente tenha segurança e a certeza que as empresas estejam fazendo todos os seus maiores e melhores esforços para levar a eletricidade para todos os brasileiros parabéns pelo voto os senhores diretores eu também me associo aqui na discussão na linha de que ressaltar é o trabalho de universalização do Brasil como um todo dos serviços públicos concedidos o setor elétrico é aquele mais universalizado nós temos hoje 99,9% dos serviços universalizados fruto desse esforço e a gente tem que ter sensibilidade é no caso da Bahia Bahia tem 417 municípios dos quais 173 estão universalizados ou seja 41% isso com dados até dezembro de de 20 e nós temos 244 municípios ainda a serem universalizados nós temos 59% dos municípios da Bahia ainda a serem universalizados então o desafio da distribuidora é grande a proposta que está em votação é a gente conceder mais um ano para que a distribuidora possa universalizar seu serviço até porque uma vez universalizado passa a valer os prazos da resolução da ANEL para atendimento de novos consumidores eu acho que considerando que de 417 municípios nós temos 244 a serem universalizados 59% o desafio é grande e acredito que até mesmo dezembro de 22 a distribuidora não conseguirá alcançar esse objetivo que é universalizar todos os municípios mas nós temos a regra e aí vai passar a regra vale o esforço agora um ponto que me sensibiliza para que a gente conceda um ano a mais para a distribuidora doutor Elvo é a questão tarifária para mim um ponto mais relevante é a questão tarifária no sentido de que neste ano de 2020 e 21 nós não tivemos repasse da CDE do PLPT para que a empresa fizesse a universalização e nesse sentido se a gente continuasse com aquela meta de municípios o que que isso ia ocorrer qual que seria a consequência todo o investimento para universalizar seria alocado na tarifa de energia e não seria feito com recursos da CDE isso dando um impacto tarifário importante na tarifa da Coelva por exemplo vejam só em 2017 dos 96 municípios que deveriam ser universalizados foram 72 24 não 2018 dos 56 municípios que deveriam ser universalizados foram 36 20 não 2019 aí que a gente começa a agravar a situação era a previsão de universalizar 85 municípios só foram só foi universalizado 31 54 não e 2020 que a gente mencionava né dos 78 inicialmente programados só foram 19 59 municípios não foram universalizados aí fica aqui o desafio para 21 que seria a universalização de todos esses pendentes então a gente estende por mais um ano hoje nós nós temos 417 municípios faltam universalizar 244 temos aqui 2021 e 2022 e eu me sensibilizo sobre o viés do ponto de vista tarifário não sobre o viés da questão da pandemia até porque a pandemia a gente tem sido todas as manifestações da ANEL são até agora tanto no que diz respeito atraso de obra de transmissão e atraso de obra de distribuição a manifestação não se sensibiliza com o argumento da pandemia o principal argumento aqui é a tarifa como de fato está comprovado que por outros motivos não houve recurso da CDE para que fosse feito esse investimento em PLPT então é razoável até em respeito ao consumidor baiano é um trade-off tarifa e atendimento a gente sabe da importância como o diretor Elvo muito bem ponderou o diretor Sandoval também de um consumidor ter essa energia ter esse princípio universalizado e o esforço que a agência faz com o ministério que a gente conseguiu universalizar 99% do país mas esse trade-off tarifa é qualidade nesse momento tarifa tem um viés muito sensível então fazendo esse trade-off eu me sensibilizo de a gente estender mais um ano para que haja aporte de recursos da CDE do que ser intransigente e obrigar que essa universalização seja feita com recursos que vai virar base de remuneração e vai para a tarifa acho que seriam essas as colocações acho que eu gostaria que acho que bom queria primeiro parabenizar o voto do diretor Elvio já adianto aqui que concordo com o encaminhamento trazido pelo relator o diretor André trouxe um ponto aqui que me fez recordar quando a gente aprovou a 878 né que a gente lá no artigo até pude resgatar aqui o artigo oitavo da 878 ele diz o seguinte a existência de atos ou ações do poder público competente relacionados à pandemia que restringem o funcionamento de locais ou de circulação das pessoas e prejudiquem a prestação do serviço de distribuição deve ser comprovada por meio documental a ANEL quando do tratamento de reclamações e nos processos de fiscalização eu acho que isso aí reforça o que o diretor André colocou sobre o ponto de vista da pandemia que acredito a gente tem mais a gente tem argumentos de sobra aqui para aprovar o processo como está encaminhado mas é importante dizer aqui que deve ser avaliado pela SFE né essas questões para verificar essas ações diante das restrições impostas da pandemia então desse jeito a gente não eu também não consigo enxergar que a pandemia por si seja uma forma automática da prorrogação do plano de universalização rural né então acho que esse foi um ponto importante trazido aqui pelo diretor André que eu acho que é importante que fique claro né assim acho que as motivações é claro que será avaliado né pela fiscalização e identificado é claro que será considerado mas aqui os motivos são outros né que são mais relevantes na análise desse pleito bom nada mais a ser debatido vamos lutar na matéria em votação então em votação voto com o relator também acompanho a proposta do eminente relator doutor Elva também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar a resolução homologatória 2285 de 2017 em decorrência da prorrogação do ano limite para o alcance da universalização rural da Coelba e dos municípios de concessão de 21 para 22 conforme minuto de resolução homologatória a ser editado próximo item senhores diretores o próximo item seria o item 3 do doutor Efraim mas parece que ele caiu não está na sala então consulto senhores se eu passo para o próximo podemos passar para o próximo Ricardo próximo é o item 8 da doutora Elisa processo 48500 3028 barra 2018 traço 21 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas acolher subsídios informações adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização vinculadas a caracterização do deslocamento hidrelétrico motivado por geração térmica ou termoelétrica inflexível diretora relatora Elisa Bastos Silva por ocasião do encerramento da audiência pública 83 a diretoria da ANEL decidiu por meio do despacho 3572 de 17 de dezembro de 2019 determinar a câmara de comercialização de energia elétrica que encaminha a ANEL em até 90 dias as adequações das regras e procedimentos de comercialização para retratar o deslocamento hidrelétrico motivado por inflexibilidade termoelétrica e geração termoelétrica fora da ordem de mérito de custo para compensar a falta de combustível nos termos da instrução que encerrou a audiência pública 83 por meio da carta 384 de 3 de abril de 2020 a CCA encaminhou a proposta de ajuste às regras de comercialização em atenção ao disposto no despacho 3.572 de 2019 por intermédio da nota técnica 55 de 2 de junho de 2020 a SRM e a SRG recomendaram que a proposta de alteração das regras de comercialização encaminhada pela CCE seja submetida à consulta pública para discussão da matéria na 22ª sessão de sorteio público ordinário de 2020 o processo foi distribuído é o relatório Procuradoria Senhoras e diretores por se tratar de abertura de consulta pública sem manifestação da Procuradoria Bom, trata-se de proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais sobre as regras de comercialização vinculadas à caracterização do deslocamento hidrelétrico motivado por geração termoelétrica inflexível é importante ressaltar que a questão de mérito já foi deliberada pela diretoria da ANEL o que culminou com a publicação do despacho 3.572 de 2019 tratando-se de mera adequação aqui se trata então apenas de mera adequação das regras de comercialização diante do que se põe seguir o encaminho presente voto no sentido de instaurar a consulta pública com duração de 45 dias no período de 27 de maio a 11 de julho de 2021 para colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de regulamentação para apresentar aqui o que será colocado em consulta pública peço para que a secretaria geral apresente projete a apresentação técnica realizada pelas áreas Olá prezada diretora relatora prezados diretores esta apresentação é para contextualizar e sintetizar a proposta de abertura de consulta pública para debater regras de comercialização para a inflexibilidade termoelétrica que ocorre após o encerramento da programação operativa bem esta discussão começa com o despacho número 3572 de 17 de dezembro de 2019 ocasião em que a diretoria da agência enquadrou a inflexibilidade termoelétrica como passível possível de ocasiar deslocamento inflexibilidade termoelétrica essa que ocorre após o fechamento da programação operativa nos tempos desse despacho o ressarcimento desse deslocamento hidrelétrico causado por esse movimento dos ativos termoelétricos seria do gerador termoelétrico para o gerador hidrelétrico e a operacionalização dos detalhamentos tanto no âmbito da operação quanto no âmbito da comercialização dá-se por meio de propostas de aprimoramento dos procedimentos de redes e das redes de comercialização que faz-se também um destaque regulatório que desde a resolução 843 de 2019 os geradores termoelétricos têm a faculdade de declarar CVUs inferiores àqueles celebrados no âmbito do CCAR cuja iniciativa então é para minimizar um pouco a simetria de informação e facultar aos geradores que revelem suas oportunidades conjunturais de acordo com seus processos produtivos isso vem ocorrendo e pode ocorrer desde 1º de janeiro de 2020 bem nesta lâmina sintetiza-se a caracterização do deslocamento hidráulico causado pela inflexibilidade termoelétrica após o fechamento da programação ou expost a gente pode dividir o bloco de geração de energia do sistema interligado em dois grandes grupos o primeiro que é a oferta discricionária controlada sobre a qual o operador tem manejo sobre os volumes que poderão ser despachados e o segundo bloco que reúne toda a oferta que no jargão é chamada de inflexível ou também do ponto de vista econômico autodespachada são ativos cuja controlabilidade da oferta é marginal diante do horizonte temporal que se tem para a tomada de decisão e aí nesse bloco caracterizam-se as eólicas as fontes solares termoelétricas parcelas de energia termoelétrica inflexíveis seja por questões contratuais ou por questões conjunturais de cuja oportunidade e as hidrelétricas fio d'água caracterizados esses dois blocos o primeiro cuja oferta é controlada as variáveis quantidade e preço também dependem do resultado da decisão que vai ser tomada a decisão essa que no caso do sistema delegado é feito por algoritmo de otimização do lado da oferta inflexível a quantidade e o preço estão definidas pela própria característica da oferta a quantidade vai depender dos volumes de energéticos naturais que vão ocorrer a cada instante além dos volumes que os próprios termoelétricos autodeclaram e para todos esses o preço o custo marginal de produção pode ser interpretado como nulo uma vez encerrado o processo de programação da operação o que no jargão técnico é chamado de gate closure as quantidades e preços ótimos aqui retratados por um asterisco que asterisco e o PLD asterisco estão definidos e depois após esse processo ocorre a operação em tempo real balizada por essas quantidades e preços anteriormente definidos ocorre que um gerador termoelétrico que após o encerramento do gate closure decide alterar os volumes de inflexibilidade da sua planta na prática exprimem uma alternância dos volumes e consequentemente preços pré-acordados aqui na gravura é como se aquela usina térmica de um porte maior fosse desmembrada em duas aumentando a participação do conjunto de termoelétricas inflexíveis e diminuindo a participação do conjunto de termoelétricas flexíveis e isso tem a consequência de movimentar as quantidades de preços de equilíbrio no caso com esse movimento a quantidade Q1 previamente definida ela é menor a Q2 por conseguinte tudo mais constante é sempre bom frisar deveria ter sido maior e a consequência disso é que o PLD já fora definido ele deveria ter sido inferior ao valor que foi balizado e essa é a consequência principal sobre a ótica microeconômica então isso causa uma alocação ineficiente uma apropriação do excedente da produção exclusivamente pelo gerador termoelétrico que causou esse movimento lembremos que é um movimento unilateral discricionário do próprio gerador termoelétrico causa essa ineficiência locativa distorcendo preços e quantidades e isso balizou então a decisão tomada pela diretoria no Disparso 3512 dessa forma as inflexibilidades termoelétricas que ocorrem após o fechamento da programação elas podem então causar os alocamentos de elétrico pelos motivos agora expostos o cuja oportunidade percebido pelo gerador hidrelétrico é a grandeza retratada pela diferença entre o PLD e o PLDX e o pagamento é devido pelo gerador termoelétrico esse que fez esse movimento devido por ele ao MRE aos geradores hidrelétricos como um todo que são os majoritariamente impactados por essa decisão por esse movimento a época dessa discussão foram várias as simulações e exemplos que ilustraram os efeitos disso sob a ótica locativa a gente traz aqui no canto superior à esquerda um estudo feito pela SRG para o mês de agosto de 19 que computou uma variação dessa inflexibilidade termoelétrica de 1388 megawatts médicos causando essas diferenças no CMO uma próxia do PLD diferenças importantes na casa de 7 reais no submercado sudeste e sul e também dessa ordem de grandeza no nordeste e no norte outro estudo conduzido foi feito pelo próprio operador pelo NS uma janela longa de janeiro a agosto de 19 onde estão no canto superior à direita ilustrados as diferenças de volumes entre a programação diária efetuada e aquela programada no âmbito do PMO e com consequências no CMO da ordem de em torno de 20 reais em alguns momentos atingindo aqui um episódio no nordeste de quase 70 reais outros episódios com valores importantes na casa de 50 40 reais e outros menores abaixo de 10 reais mas isso tudo dependendo da conjuntura e dependendo dos próprios volumes dessas diferenças o fato é que esses números mostram que esse impacto pode ser significativo além disso a própria Abraget também trouxe um estudo esse estudo foi conduzido com uma variação da ordem de 2 gigawatts médios nessa diferença de inflexibilidade o impacto médio calculado pela associação foi de 2 reais mas a variância a dispersão que eles também apontaram no estudo atingiu valores também da ordem de 20 reais por megawatt hora ou seja valores também podem ser bastante significativos e nesta lâmina aqui o mesmo estudo do INS apontou a frequência com que os agentes termoelétricos realizavam esse tipo de movimento esse tipo de redeclaração após o fechamento da programação onde fica também evidente a frequência elevada de boa parte dos agentes em relação a esses ajustes alguns deles com 100% de redeclarações ao longo das semanas operativas computadas nessa janela e outros também com frequências elevadas na casa de 80% 70% 50% e o que então se procurará se discutir nessa proposta de regras de comercialização é a operacionalização comercial do arranjo conceitual que já foi definido pela diretoria da agência por ocasião do despacho 3572 de 2019 a síntese disso seria o que as alterações ora propostas restringem-se aos modos de encargo e de repactação do risco hidrológico na contabilização do volume energético que exprime a diferença de inflexibilidade nos dois instantes temporais não haveria abatimento de eventuais indisponibilidades das plantas termoelétricas as usinas cotistas repactuadas e a UHA e Itaipu teriam compensação integral em relação a esse custo de oportunidade o valor do encargo de serviço-sistema abaterá o valor de repasto do risco hidrológico elevando o GSF isso tudo para evitar a dupla contabilização de efeitos idênticos do mesmo efeito então é importante reparar esse efeito na inflexibilidade mas também compensar esse mesmo efeito na produção hidrelétrica e no índice do GSF para que haja apenas a reparação em um dos condões aqui discutidos o cálculo do deslocamento inicia-se na escala individual depois é agregado na escala do sistema interligado o rateio de receita entre as hidrelétricas é feito em termos de participação relativa de garantia física e o pagamento a expressão do pagamento do encargo do cuja oportunidade é o volume de deslocamento a variação da inflexibilidade multiplicado pelo PLD menos o PLDX obrigado diretor relatora obrigado diretores esta é a apresentação que propomos para contextualizar o item muito obrigado bom gostaria de agradecer aqui a apresentação técnica realizada pela SRG sobre o tema como foi passado por todos os aspectos do que estamos tratando aqui de novo a gente está falando de uma regra de comercialização de um mérito que já foi definido passo aqui as conclusões do voto a competência da ANEL quanto a aprovação das regras de comercialização é clara nos termos do artigo primeiro inciso segundo do decreto 563 de 2004 a determinação exarada no despacho 3572 de 2019 requer a adequação dessas regras de comercialização para retratar o deslocamento hidrelétrico motivado pela inflexibilidade termoelétrica e geração termoelétrica fora da ordem de mérito de custo para compensar falta de combustível nomeadamente alterações nos módulos de encargo e de repactuação de risco hidrológico das regras de comercialização o deslocamento hidrelétrico causado por geração termoelétrica inflexível é o custo de oportunidade percebido pelos agentes hidrelétricos diante de potencial energético completamente repressado em reservatórios das usinas hidrelétricas em face da decisão circunscrita à alha decisória de agentes termoelétricos em suma proposta a ser colocada sob escrutínio público ela foi delineada a partir dos seguintes aspectos o primeiro deslocamento hidrelétrico em análise é fruto de uma decisão unilateral de proprietário da usina termoelétrica não sendo considerado abatimento de indisponibilidade das usinas termoelétricas despachadas por ordem de mérito segundo porque as usinas tanto sob regime de cotas previstas na lei 2783 Itaipu e as usinas cujo risco hidrológico foi repactuado no âmbito do ACR terão direito a compensação financeira integral a ser recebida via ESS nessa modalidade de deslocamento hidrelétrico e por fim o valor do encargo de deslocamento hidrelétrico percebido pelas usinas hidrelétricas que repactuaram o risco hidrológico no âmbito do ACR deve ser abatido do valor de repasse do risco hidrológico para evitar duplicidade de pagamento eu entendo que o encaminhamento proposto ele contribui para a melhoria da eficiência alocativa em casos de decisões unilaterais desses titulares das usinas termoelétricas destaco que mais que precificar ao endereçar o impacto alocativo causado pelas ações desses agentes pretende-se aqui que essa sinalização ela seja necessária para promover uma alocação mais eficiente e em benefício de todos os agentes do mercado que atuam no SIM conforme foi consignado por meio da nota técnica 55 de 2 de junho de 2020 a SRG e a SRM concluíram que a proposta de alterações de regras de comercialização que foi encaminhada pela CCE pode ser objeto de consulta pública com o objetivo de obter subsídios para alteração dessas regras e nos cadernos de encargo e de repactuação do risco hidrológico então eu concordo com a recomendação da SRG e da SRM de submissão dessas regras para consulta pública devendo ser observado o período de contribuição de 45 dias então diante do exposto e considerando que consta o processo 48.500.003028 voto por instaurar consulta pública com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para alteração das regras de comercialização tendo em vista as diretrizes regulatórias relativas ao deslocamento hidrelétrico motivado por geração termoelétrica inflexível de 27 de maio de 2021 a 12 de julho de 2021 é o voto eu estava falando aqui com o microfone fechado então em votação eu acompanho o voto da relatora perdão desculpa doutor em discussão eu já adiantei o meu voto mas de qualquer forma antes do tempo mas eu eu não tenho eu tenho claro que esse é um assunto complexo né que traz uma discussão importante eu tenho algumas dúvidas mas não 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 para serem colocadas agora eu vou aguardar as contribuições da consulta pública podem até esclarecer minhas dúvidas então eu eu vou acompanhar o voto da relatora e eventualmente se permanecer a dúvida eu farei essa discussão quando do resultado da consulta doutor o voto foi tão bem feito que não precisa nem discutir eu também acompanho a proposta de voto da doutora Elisa bom eu também é só para colocar que aqui é um é um importante avanço que a agência dá no sentido de uma agenda que assumimos com os os agentes de geração que era justamente buscar tirar desequilíbrios estruturais do MRE e essa regra ela 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 é importante no sentido de corrigir o deslocamento hidrelétrico motivado por geração termoelétrica inflexível de certa forma a a regulação a a regulamentação a resolução normativa já foi estabelecida o que nós estamos abrindo a consulta pública agora é para a regra né a grande discussão de mérito já foi travado aqui agora é aprovar a regra que vai ser implementada na na CCE aí temos tendo aqui o zelo como sempre temos de fazer isso precedido de audiência pública para ver com todo o mercado com todos os atores envolvidos se de fato as equações que estão sendo apresentadas nas regras de comercialização refletem de maneira adequada a norma que foi aprovada mas então agora sim votação a matéria eu acompanho o voto da relatura de novo diretor sandoval acho que diretor sandoval ele está na sala eu 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 acompanho a proposta de voto doutor André desculpe eu vou eu vou fazer que nem o doutor Elvio também vou votar de novo com a com a relatora então também acompanho o o voto da relatora e assim proclamo que por unanimidade dos votantes a diretoria da ANEL decidiu instaurar consulta pública com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para as alterações das regras de comercialização de energia elétrica tendo em vista as diretrizes regulatórias relativas ao deslocamento hidrelétrico motivado por geração termoelétrico inflexível sendo o período de 27 de maio a 12 de julho de 2021 Bom senhores diretores questiono aqui se escreve se continuamos hoje como a pauta está longa continuamos direto ou podem fazer uma pausa para o almoço por mim podemos continuar aqui a pauta eu prefiro o intervalo do almoço até porque eu acho que o diretor Efraim não está na sala pelo que eu percebi eu também tenho uma pequena dificuldade de permanecer na reunião ainda que seja uma paralisação rápida de no máximo uma hora doutora então perfeito vamos vamos adotar aqui uma alternativa intermediária então ao invés de retornar 14h30 retornamos 14h ok então vamos agradeço a todos que nos acompanham até o momento vou suspender a 18h reunião pública e retomaremos então as 14h boa tarde a todos bom almoço a todos